Bom dia, senhoras e senhores. Já começando a segunda-feira animado aqui na casa, agradecer muito à TV Alerj, ao setor de TI da casa, ao apoio às comissões, à comissão de meio ambiente, ao nosso gabinete e à presença, a todos os funcionários da casa e à presença das senhoras e dos senhores nessa manhã de segunda-feira. Seis, peço desculpa pelo leve atraso, a gente estava aguardando mais um deputado, mas em respeito a cada um dos senhores e do valioso tempo que temos, vamos dar início à nossa audiência pública. Convido aqui para compor à mesa o superintendente regional do Rio de Janeiro, do IBAMA, senhor Adilson Gil. Uma salva de palmas pela gentileza. Nosso presidente do INEA, Felipe Campelo, uma salva de palmas. O representante superintendente do Porto do Rio, Leandro Alves. O vereador Daniel Marques, de Niterói, presidente da Comissão de Indústria Naval, que já colaborou muito com a Comissão de Saneamento Ambiental aqui da Assembleia Legislativa. Uma salva de palmas. E meu amigo Tiago Lopes, engenheiro naval, para fazer também uma apresentação, uma salva de palmas. Sob a proteção de Deus, dou início aos trabalhos dessa colheira da audiência pública. Esse encontro tem por objetivo, como vertente principal, a questão dos navios abandonados na Baía de Guanabara. Mas não só isso, uma vez que se tornou um compromisso meu, durante uma não tão acalorada, mas longa discussão na Comissão de Constituição e Justiça, de um projeto nosso, que justamente visa, não só criar responsabilidade a esses navios abandonados, com relação à governança ambiental da Baía de Guanabara, mas também a todo setor naval, para que a gente possa cuidar sempre da nossa Baía de Guanabara, de modo que coloquemos essas barreiras, não só na hora do abastecimento desses navios, mas também no fundeio e quando atracado, justamente numa tentativa de criar um ecossistema de empresas que hoje não existe, para que quando haja, porque é bem provável que haverá, haverá, bem provável, que aconteça, que ocorra novamente, uma P-36 ou um novo São Luís, ou é natural que o Rio de Janeiro tenha esse tipo de acidente pelo volume da sua operação naval. Se a gente tiver um vazamento, extravasamento, um grande acidente, o chamado volume de pior caso, de uma grande embarcação dessa, talvez a gente não tenha a plena capacidade de atender essa demanda imediatamente, de modo que a gente salvaguarde a Baía de Guanabara de eventuais danos ambientais. Inclusive aconteceu, o pessoal de Paquetá, quando soube da audiência, me falou há uns 15 dias atrás, que eles ficaram quase seis meses para limpar todo o óleo do último vazamento lá do, justamente do São Luís e companhia. Então, isso é absolutamente, a meu ver, necessário para que a gente tenha também responsabilização daqueles fiéis depositários desses navios abandonados, que não estão abandonados, eles estão com uma tripulação ali mínima, com um custo mínimo, reduzido, mas durante esse período que elas estão paradas, mantém sim as válvulas de descarga abertas, fazem lá suas operações de manutenção, de limpeza, está com tudo na Baía de Guanabara, Deus dará, e o que a gente quer é que justamente, e principalmente, esses caras, vereador, navios, como a gente estava falando aqui, Malásia, Nassau, Maurício, tudo, paraíso fiscal, sua grande maioria, ou países que não têm lá uma cultura tão democrática e pertinente às ações ambientais, tenham a responsabilidade com a Baía de Guanabara, se não tiverem, vão ter custo, é simples assim. Quero também fazer aqui uma saudação ao meu querido amigo professor José Mar, já o convido também para fazer parte dessa mesa, do deputado estadual aqui da nossa casa, por gentileza, um lugar para o deputado professor José Mar. Está optando pelo piso do magistério, pelo piso da enfermagem, e agora pela Baía de Guanabara. Vamos embora, essa é a disposição. franqueada a palavra, deputado, quer fazer uso? Posso. Primeiro, saudar a brilhante iniciativa do deputado Jorge Felipe Neto, da qual tenho conhecido nesse primeiro mês de mandato e tenho positivamente me surpreendido com a capacidade técnica, mas também com a capacidade de articulação política e com a visão holística sobre os temas relacionados ao meio ambiente. em relação a um debate dos navios abandonados na Baía de Guanabara, nós temos o próprio, existe um debate que naturalmente, até de maneira truísta, se coloca que é o próprio debate da manutenção do meio ambiente daquele ecossistema. A Baía de Guanabara, ela traz consigo um conjunto de ecossistemas, em especial os mangues, que têm uma responsabilidade muito grande com a própria preservação ambiental. A Baía de Guanabara tem junto consigo a condição de local de populações tradicionais, em especial povos caissaras, que têm uma responsabilidade da sua própria sobrevivência, como é o caso dos catadores, de mangue, como é o caso dos pescadores, dos diversas orlas, dos diversos espaços. O impacto na Baía de Guanabara, ele é um impacto que causa diretamente relação com a economia, com a biota da região metropolitana do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem na Baía de Guanabara e poderia ter na Baía de Guanabara investimentos responsáveis, inclusive, por políticas públicas fundamentais. Por exemplo, hoje, a ilha de Paquetá é um ponto turístico da Baía de Guanabara que, pela própria, do Rio de Janeiro, que, pela própria inutilização e falta de uma política de despoluição da Baía, não é utilizada na sua plenitude. a ilha de Itaoca, além dos problemas sociais que fazem parte da ilha, como uma ocupação permanente, presente, você também tem a ausência da possibilidade da sua área ambiental e da sua parte costeira. Então, quando nós debatemos a Baía de Guanabara, temos que olhar esse conjunto humano e social. Em relação aos navios, eu assino embaixo das grandes palavras do deputado presidente aqui, o Jorge Felipe Neto, que coloca a questão das atividades ali ainda presentes nesses navios. Não são navios meramente abandonados, são navios e que estão num depósito, entre aspas, uma garagem, uma garagem marítima, se a gente pode usar o neologismo aqui do nosso caso. E a gente tem aqui uma responsabilidade. o que aconteceu com o navio no ano passado, inclusive eu passei, eu passei na ponte ali, eu passei oito minutos antes. Eu pude identificar que foram oito minutos porque aconteceu às 17 horas e 19 minutos e eu cheguei, aliás, às 17 horas e 19 minutos e eu passei no pedágio às 17 horas e 11. Cheguei no pedágio em Niterói. então eu estive muito próximo de ter tido contato ali com o problema. Só revela um problema que é mais crônico, que é o problema dos navios que estão dentro, em operação na Baía de Guanabara, revela também o problema de uma ausência de fiscalização sobre esses navios e do próprio porte de uso da Bahia. A Baía de Guanabara, ela tem uma capacidade para concluir grande de regeneração. O próprio professor Elmo Amador, que é um dos maiores pesquisadores da Baía de Guanabara, dizia que as águas em 45 dias se renovam com muita frequência e isso ficou muito nítido também na própria pandemia, quando os índices de poluição diminuíram por falta da perspectiva antrópica, por redução das iniciativas antrópicas. Então, eu concluo aqui saudando o deputado Jorge Felipe Neto e todos da mesa, saudando também a deputada Célia Jordão, que acabou de chegar, e a todos aqui presentes. e obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado professor José Mar, deputada Célia Jordão aqui presente, também faço convite para que assuma aqui um lugar à mesa e, por favor, um lugar para a deputada, por gentileza. Aqui é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Não tem problema. O registro aqui que a autoridade de marítima que talvez fosse a mais fundamentada estar presente aqui nessa audiência pública enviou uma correspondência de que não poderia estar presente o capitão de marguerra Alessander. Eu agradeço a deferência da correspondência relatando o que aconteceu com relação à embarcação São Luís, que ela já se encontra atracada junto ao cais do Porto Rio de Janeiro com amarração suficiente para evitar sua desatracação. Eu vou considerar esse acidente superado, mas o que acho que é fundamental a gente colocar aqui da correspondência dele é que em determinados momentos ele coloca o seguinte, cabe salientar que majoritariamente navios fundeados ao norte da ponte Niterói não estão abandonados como a gente bem já colocou aqui, trata-se em verdade de navios em situação regular, tripulações cumprindo as normas vigentes, aguardando determinada conjuntura operacional tais como vaga para atracar em um dos diversos berços do Porto Rio do Rio de Janeiro ou dos terminais de uso privado, chegada de tripulantes para troca de turmas, assinatura de novos contratos para operar, vaga para a realização de pequenos reparos ou mesmo embarque de víveres. também com relação à situação de embarcações nessa situação na Baía de Guanabara, relata, em relação às demais embarcações e cascos abandonados, estudos em 2018 constataram naquele momento 78 embarcações abandonadas e ou sobradas no entorno dos municípios de Niterói e São Gonçalo. No dia 24 de agosto de 2021 foi realizado novo mapeamento em conjunto com docentes da Universidade Federal Fluminense de embarcações abandonadas e ou sobradas constatando-se a existência de 61 cascos tendo ocorrido portanto redução de 17. Embora a Capitania do Esporte do Rio de Janeiro não tenha sido comunicada a retirada de nenhum casco nessa situação, o mapeamento atualizado recentemente constata a existência de 51 cascos nessa situação. Isso evidentemente é uma informação importante, agradeço a Capitania dos Portos, mas é fundamental que a gente coloque justamente esse navio estando operacional ele tem óleo nele, ele tem como a gente já disse as operações de outurnas e costumeiras de operação de um prédio flutuante que é basicamente a questão de dejetos humanos, a manutenção dos motores, todo mundo aqui que conhece alguma coisa de mar ou já enfim, barcou, seja numa lanche pequena, seja num grande navio, sabe que são operações que necessariamente não são 100% limpas, é um ambiente que muitas vezes pode até ser insalubre para esses marinheiros, mas enfim, é o ofício e a gente tem que ter gratidão por ter gente disposta a realização desse tipo de trabalho, mas ele quando está fundiado ele não pode pela regulação, a deputada Célia me fez ler a norma 8, 9, 10, todas as normas possíveis na última semana, ele fundiado ele não poderia estar fazendo disposição dos seus dejetos, tinha que estar com as válvulas desligadas, não podia fazer nenhum tipo de limpeza, julgar óleo, enfim, absolutamente nada disso, senão a 15 milhas náuticas da costa e vendo a baía de Guanabara, a gente, qualquer pescador, as comunidades ribeirinhas, paquetá, aqueles que navegam por lazer, vêem esse tipo de atividade ser realizada diariamente, presidente Felipe. Então, por mais que seja importante essa informação e valiosa o envio dessa informação pela Capitania dos Portos, também faço aqui um certo sentimento de que essa audiência sente muito, lamenta, a ausência do Capitão de Mariguerra, da Capitania dos Portos, um representante da Marinha do Brasil, uma vez que grande parte da responsabilidade de todos esses problemas, seja no âmbito de fiscalização ou de prevenção, recaem sobre a Marinha do Brasil. Vou franquear aqui a palavra aos integrantes da mesa. posso começar com a excelência presidente Felipe Campelo com a sua expertise, com todo esse olhar diligente do INEA, com a vanguarda que o INEA tem colocado em várias ocasiões, seja na fiscalização ambiental com olho verde, seja também no apoio a essa Casa de Leis da gente conseguir com esmero, com dedicação, de maneira pormenorizada, detalhada, aprimorar as leis dessa Casa. Gostaria de ouvir a vossa excelência a respeito do tempo. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Jorge Felipe, deputado José Márcio, deputado Elisélia Jordão. Para a gente, é sempre louvável quando a gente vem para essa Casa discutir e aperfeiçoar os mecanismos de prevenção, porque prevenção sempre é mais barata do que remediação. Isso já está provado. E a Baía de Guanabara, deputado, é um tema muito caro para a gente do INEA, um tema ambiental muito caro para o Rio de Janeiro, por vários motivos. Acho que o deputado José Márcio falou muito bem sobre a perda no setor de turismo ali por causa da poluição da Baía de Guanabara. Mas a gente também tem, deputado José Márcio, uma perda econômica, porque ali poderia ser o grande local de deslocamento diário das pessoas se a gente tivesse uma Baía de Guanabara sendo utilizada de forma da sua plenitude. poderia estar deslocando todo o pessoal de Magé, Petrópolis e Guapimirim através de sistema aquaviário se tivesse uma Baía de Guanabara sem o risco de resíduos sólidos urbanos entrarem nas turbinas das embarcações e interromper esse tráfego. a Baía de Guanabara sofre não só com a questão dos navios abandonados ela sofre com vários outros setores ela tem uma descarga de matéria orgânica gigantesca vindo dos principais 17 rios contribuintes para ela você tem a lixiviação de resíduos sólidos urbano vindo para essas áreas também e que acabam com tudo despejando dentro da Baía de Guanabara e transformando aquele local que deveria ser um local de potencial econômico de diferencial econômico do estado do Rio de Janeiro num passivo e não num ativo e é o que a gente tem trabalhado aí nos últimos dois anos quando a gente assumiu para tentar melhorar a gente já já reinstalou as ecobarreiras para diminuir a quantidade de resíduos sólidos urbano diminuiu a quantidade de plástico e resíduos flutuantes dentro da Baía de Guanabara são milhões de toneladas que a gente retira todos os anos e aí eu acho que essa casa é o local perfeito para a gente começar a discutir porque é um problema de competência municipal que ele passa a ser competência estadual a partir do momento que ele cai num corpo hídrico de macrodrenagem então se a gente não melhorar a eficiência de coleta de resíduos sólidos urbanos nos municípios a gente vai continuar tendo que fazer ecobarreiras a nossa ideia é que a gente não precise mais ter ecobarreiras que esses resíduos eles ficam retidos na fonte deles e com isso por exemplo essa casa aqui nos está ajudando bastante na lei de logística reversa na implantação da lei de logística reversa e outras iniciativas o outro ponto que é importante falar da Baía de Guanabara é a quantidade de matéria orgânica que chega lá o Rio de Janeiro foi o palco do maior projeto de saneamento do Brasil um dos maiores do mundo sendo executado nesse momento e a gente já consegue ver alguns resultados não tenho esperança talvez nessa velocidade deputado de 45 dias a gente ver uma Baía de Guanabara onde nós possamos nadar novamente para quem já acompanhou casos como o Rio Tamisa Rio Sena outros casos de despoluição até às vezes um pouco mais simples do que o nosso sabe que é um trabalho que vai ter que ser feito de décadas para a gente recuperar a qualidade ambiental desse ecossistema mas a gente já começou a dar sinais de melhoras então com algumas intervenções a Praia de Botafogo por exemplo ela já deu vulnerabilidade mais tempo do que ela deu nas últimas décadas isso para a gente já é um sinal de que algumas ações estão sendo eficazes Paquetá você falou de Paquetá e Paquetá também teve uma melhora ainda muito aquém do que a gente imagina mas a gente está cobrando as concessionárias para a gente acelerar os processos para a gente melhorar diminuir a carga orgânica o DQO e DPO que cai na Baía de Guanabara para que a gente melhore e aí a gente vai para uma outra questão que é essa questão dos navios sejam eles abandonados ou sejam eles fundeados ad eternos assim não sei como é que chama como é que seria o termo exato para isso mas que a gente vê ele com três problemas ali um problema é um problema ambiental que é eminente porque a qualquer momento uma embarcação dessa pode ir a pino e aí o poceto dela provavelmente é uma embarcação usada então você vai ter o óleo emergindo para a superfície e poluindo as áreas você tem uma questão de navegabilidade importante porque o que que nem tem a ver com o risco de navegabilidade nada mas se você tem um acidente náutico você tem um acidente ambiental ele é o segundo risco que é o segundo risco é o risco de navegabilidade e tem também o problema cênico que eu acho que é muito pouco abordado eu acho que o vereador Daniel uma vez falou isso comigo em nossas reuniões ele perguntou se a gente analisa poluição visual e assim é uma poluição visual para quem está fazendo um passeio de escuna tem um tem um monte de embarcação ali afundada ou mesmo que que ela já não ofereça tanto risco ambiental uma embarcação uma traineira de madeira que o poceto dele já poluiu o que tiver que poluir mas como que aquilo é ruim para a imagem da Baía de Guanabara esse é um problema que não é só problema da Baía de Guanabara esse é um problema mundial tem vários lugares eu fui visitar um case por exemplo lá no Nordeste é um problema e a gente tem que atacar esse problema então a gente a gente conta bastante com essa casa para atacar em 2012 teve uma iniciativa de retirada dessas embarcações há o mito do desmantelamento ser altamente lucrativo deputado e isso é pelos estudos do professor Newton que o que o Daniel também conhece o vereador Daniel que o conhece e subsidiou também esse levantamento da Capitania dos Portos com o professor Newton da Universidade Federal Fluminense a gente sabe que das cinquenta e poucas embarcações ali uma, duas ou três são rentáveis o resto custa do Estado vai ter que ser subsidiado pelo Estado não tem jeito ano passado em 2012 teve uma tentativa essa tentativa não foi exitosa pelo INEA por vários motivos e se cogitou a possibilidade de fazer essa mesma iniciativa agora de leilão e a gente lendo mais atentamente o estudo do professor Newton viu que isso não é não para de pé digamos assim não é não a gente vai ter uma pessoa que vai tirar o filé mignon e não vai tirar as embarcações que não tem valores que são as embarcações de fibras as embarcações de médio porte de madeira enfim de outros materiais até porque o que já tinha valiosa nela já foi tirado elas foram peladas antes delas irem a pino então assim provavelmente a gente vai ter que ter uma força tarefa e usar recursos do Estado para fazer essa remoção ano passado também após o e aí eu acho que o deputado Jorge Felipe foi muito feliz aqui na fala prévia que teve comigo é que às vezes o problema do São Luís acontece aí a gente tem uma série de pessoas olhando olhando o problema de perto o problema fica na mídia durante duas três semanas o São Luís lá foi atracado e aí todo mundo esquece o problema e esse problema só vai vir à tona quando um segundo São Luís soltar e bater bater novamente na ponte então a gente precisa ser mais resiliente nas nossas pautas e lutar até que as coisas consigam ser resolvidas então provavelmente a gente vai ter que utilizar bastante essa casa e hoje existe um setor do Estado que fica na secretaria do secretário Hugo Leal que é o CDMAR que é o Conselho do Mar aonde está sendo um parêntese aqui que aliás antes que me puxe aqui a orelha mandar um abraço para o nosso Hugo Leal para a representante aqui da da CNMAR que está presente que está sendo discutido o INEA a gente participa através do nosso diretor de pós-dicença Ricardo Marcelo desse grupo para ver quais são as medidas efetivas para a gente resolução e para finalizar a gente lá no INEA outro dia estava brincando com o Gerard cadê o Gerard? está lá está falando assim a gente lá existe nossas travas legais nós somos um órgão que tem que cumprir o que determina a regulamentação vigente e essa casa é o momento de mudar a gente sair fora da caixa como dizem os marqueteiros e pensar em como sair mas hoje a gente tem o que de fato hoje a gente tem em relação a esse caso aqui eu até busquei depois que a gente conversou é a lei 9537 de 97 e a legislação que é a 4136 de 2002 que coloca competência dessa fiscalização e dessas autuações como bem o senhor já mencionou que cabe aos órgãos federais a fazer isso e a gente o que a gente fez de forma colaborativa assim como em 2012 é criar o projeto de olho no mar esse projeto de olho no mar a gente dá suporte fez um acordo de cooperação técnica com a capitania de esportes a gente dá suporte nessas operações e ao mesmo tempo a gente tenta fazer todas as análises porque caso a inconformidade ambiental seja feita por solo por marinas docas portos ou qualquer um licenciado pelo INEA a gente consegue fazer uma atuação e autuação direto quando é feita pelos navios ou por essas embarcações a gente repassa essa autuação em conjunto para que a capitania do esporte tome as atitudes deles então é um exitoso a gente está deputado Célia Jordão eu sei que para a senhora é importante a gente está buscando agora o olho no mar 2 que vai ser na baía da ilha grande a gente já tem feito uma atuação até em parceria lá com algumas prefeituras inclusive com a prefeitura de Angra dos Reis na questão do MSC teve um caso agora há pouco tempo que em menos de quatro horas a gente estava dentro do navio lá vendo o que estava acontecendo mas são as ações que a gente está de olho fortalecendo mas que a gente precisa de suporte legal para se quiser fazer algumas ações mais incisivas e operacional que é onde eu termino a minha fala hoje deputado a gente a gente vê com muito bons olhos a gente louvava as atitudes de aumentar as competências do INEA para a prevenção mas a gente tem que sempre pensar quando a gente coloca uma lei nessa casa aqui que a gente tem um corpo técnico limitado corpo técnico e equipamentos então a gente tem que estar sempre pensando que eu vou ter que tirar de algum lugar para encaixar inclusive eu não estou podendo chamar os concursados por causa do regime de recuperação fiscal então o cobertor lá é curto como gostam de falar então se a gente focar colocar mais atribuições para o INEA e a gente tiver mais atribuições necessariamente são mais colaboradores e mais equipamentos a gente vai ter que puxar de algum lugar e aí eu conto também com a ajuda de vocês de estar sempre fortalecendo institucionalmente o INEA para que a gente possa atuar e toda vez que a gente for ser chamado nessa casa seja para esclarecer seja para ser criticado não tem problema nenhum ser criticado ou seja para colaborar com essas ações o INEA vai estar aqui obrigado obrigado presidente antes de passar a deputada Célia eu queria só fazer dois questionamentos a vossa excelência o primeiro qual é a dificuldade de você no meio fluido verificar quem foi o autor quem foi o detrator ambiental no caso uma vez que uma mancha de óleo por exemplo ela vai flutuando pode sair de um navio e ir em direção a outros como é que como é que é feita essa 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 diligência para se chegar ao real infrator se o se o INEA tem análises com relação a Baía de Guanabara se esse óleo é marítimo ou é eventualmente um óleo de soja caseiro enfim que venha de algum corpo hídrico por exemplo da cidade do Rio de Janeiro de São Gonçalo de Niterói e se o cercamento dessas embarcações ajudaria nessa verificação nessa autuação enfim em conjunto com a marinha ou apartadamente bom vou responder de trás para frente o cercamento sim é uma ação de prevenção já realizada em algumas operações a gente vê com muito bons olhos até porque a mancha órfão que a gente chama é aquela mancha que ela aparece como é que a gente conta a gente conta com os parceiros de entidades não governamentais banhista imprensa a gente não está 100% do tempo na Baía de Guanabara mas a gente recebe denúncia e vai e a grande dificuldade que as vezes a mancha chegou ainda mais num lugar que você pode ter lançamentos diversos a gente abre um processo de investigação no ano passado a gente achou dois infratores eram embarcações e a gente comunicou rapidamente a marinha para que ela autuasse esses infratores então esse é um ponto a gente conta muito com colaboradores mas dependendo da velocidade que a gente chega essa mancha ela já está solta no meio da Bahia aí o processo de investigação é mais difícil se a gente não consegue fazer um laudo conclusivo o cercamento na verdade ela vai retardar a mancha virar órfã ela vai ficar no entorno da embarcação então as vezes o próprio operador ele vai conseguir fazer a contenção dessas manchas e aquilo ali não vai virar um problema maior ambiental que poderia virar e para a gente também vai ser mais fácil porque a mancha vai estar mais próxima do frator por causa do tempo de deslocamento então para a gente ele tem uma vantagem dupla uma vantagem de prevenção e a vantagem de você conseguir reter a prova vamos dizer assim mas não gosto de usar esse termo mas reter o dano mais próximo do infrator e isso elimina bastante possibilidade de acontecimento muito obrigado presidente próximo orador escrito deputada Célia Jordão que se faz presente aqui nessa nessa manhã com a gente vou passar antes aos deputados depois aos integrantes da mesa deputada Célia Jordão uma grande defensora seja da indústria naval mas também com a utilização responsável desses recursos de mar do Rio de Janeiro representante de Angra do Geis muito obrigado pela sua presença deputada obrigado bom dia a todos e todas saudar o nosso presidente aqui da audiência pública deputado Jorge Felipe Neto meu colega deputado professor Josimar presidente do INEA Felipe Campelo todos aqui os integrantes desse dispositivo e a todos que participam e nos assistem pelas redes sociais deputado Jorge Felipe Neto fala da minha atuação eu sou autora da lei da implantação da política pública da economia do mar no estado do Rio de Janeiro nosso governador Cláudio Castro abraçou a importância dessa economia para o estado do Rio de Janeiro que possui mais de mil quilômetros de costa 33 municípios litorâneos 3 baías importantes aqui já mencionadas pelo Felipe Campelo a Baía de Guanabara de Sepetiba e da Ilha Grande e de fato nós todos temos temos que ter essa preocupação com a preservação do meio ambiente são cuidados que nós tratamos não só do nosso presente mas do futuro que nós todos desejamos que é o desenvolvimento sustentável mas a audiência pública é por óbvio aqui nós vimos nas palavras do deputado Jorge Felipe Neto peguei o final da fala do deputado professor Josimar e também do Felipe Campelo da preocupação dessa preservação no entanto o objeto específico da nossa audiência é justamente os dispositivos que essa lei traz e eu tive recentemente acesso e não sei se antes de eu chegar já foi falado alguma alguma questão há um julgado há um acórdão do TCU que fala justamente de um instrumento normativo da companhia DOCAS do estado do Rio de Janeiro que trazia no seu bojo a obrigação de que essas prestadoras de serviço de cerco preventivo trouxessem no seu contrato social essa obrigação de que houvesse uma resposta aqui também tem no objeto da lei a mesma questão que traga essa atividade com o objeto social específico para tais atividades e isso foi julgado entendido pelo TCU como inconstitucional então eu tenho essa preocupação da mesma forma que lá colocamos na questão da da comissão de constituição e justiça a preocupação de nós não estarmos invadindo competência federal as normais os atos administra os atos normativos e regulatórios que partem tanto da ANTAC quanto da companhia DOCAS do estado do Rio de Janeiro que é quem legisla também a respeito dessa questão das operações portuárias e tráfego de navegação então assim eu estou aqui apenas já trazendo para os nossos debates uma reflexão não estou dizendo que as minhas palavras sejam a verdade mas esse acordo do TCU que fala desse instrumento normativo 15.004 segunda versão da companhia DOCAS do estado do Rio de Janeiro aonde ele estabeleceu aquilo que já que está trazendo novamente a lei foi entendido como inconstitucional para que a gente possa ter esse cuidado e eu tenho certeza que vossa excelência tem como autor do projeto de lei porque se trata de uma questão muito muito complexa e aí aqui também no artigo 4º que coloca como obrigação do órgão ambiental competente aqui a gente não tem aqui específico qual é o órgão ambiental competente é o INEA o INEA cadastra essas empresas tem essa competência para cadastrar porque o FIO colocou que o órgão ambiental ele atua na fiscalização do impacto que aquela atividade pode trazer para o meio ambiente mas o corpo da lei diz para aprovação do cadastro as empresas que executam os serviços referentes no artigo 3º deverão apresentar a via original de cópias dos seguintes documentos e esse cadastro está aqui no artigo 3º os serviços de instalação de cercos de contenção preventivos e resposta à emergência ambiental somente poderão ser realizados por empresas de atividade com objeto social específico para tais atividades devidamente cadastradas no órgão ambiental é o INEA nós estamos falando do INEA e o INEA tem essa competência descrita na sua legislação para cadastrar essas empresas prestadoras de serviço ou é a companhia DOCAS porque eu acho que é a companhia DOCAS que trata desse cadastro porque é ela quem regula todas essas operações então é só para a gente poder partir já para uma discussão porque eu acho que está todo mundo aqui tentando contribuir para que a gente tenha um texto legal que de fato defenda o meio ambiente mas que não traga dispositivos que depois vão ser jabuticabas inexequíveis e que vão parar em discussões no judiciário então eu acho que é importante V. Exª é o autor da lei tem todo esse mérito convocou como presidente da comissão do meio ambiente essa audiência pública eu parabenizo por todo esse seu movimento mas eu acho que está todo mundo aqui tentando também contribuir um pouquinho para essa discussão e aí várias outras questões tem aqui no parágrafo 1º do artigo 2º também a exigência de que a empresa ela tenha que dispor de um contrato de prontidão que é deixar funcionários a disposição então a gente está criando uma série de intervenções que a gente tem que ter muito cuidado antes da gente estar colocando isso efetivamente na lei então era essa questão que eu queria estar colocando aqui inicialmente depois fazendo outras reflexões mas já perguntando aqui para o nosso presidente do INEA se o INEA de fato tem essa obrigação legal de estar cadastrando essas empresas né obrigado deputado se eu puder antes fazer uma intervenção antes vossa excelência presidente fio deputada se ele aponta com assertividade três pontos do projeto de lei que eu gostaria de pormenorizar primeiro eu também li esse acórdão do TCU uma das das falas justamente desse acordo é a falta de reserva legal para que justamente acontecesse esse tipo de obrigação uma vez que só a lei pode determinar direitos e deveres então justamente o que a gente está suplantando é a criação de reserva legal para que justamente o TCU possa entender isso dentro do ordenamento jurídico não como regulação infralegal que eu também teria minhas dúvidas se poderia ser feito entretanto a Marinha já o fez através da Norma 8 também o Ministério do Meio Ambiente também através da Conama 398 o que a gente está fazendo na verdade é estadualizando essas duas obrigações e avançando na questão do fundeio e da atracação uma vez que depois a gente vai ver uma apresentação aqui quando há o cerco só na operação de combustível primeiro que não é 100% eficaz como a gente está vendo na Baía de Guanabara todo dia deputado Josemara falou que é 8 minutos atrás deve ser 38 minutos atrás passou pela ponte de Niterói deve ter visto uma série de manchas órfas ou eu passei 8 minutos antes do acidente eu passei 8 minutos antes daquele acidente mas não é comum você passa agora na Baía de Guanabara olha para um lado olha para o outro você vai ver aquele prisma arco-íris nas águas do entorno e aquilo é mancha de óleo não tão órfas assim com relação ao cadastramento do INEA ou do órgão ambiental eu acho que Vossa Excelência será um prazer tê-la de coautora e até emendar esse projeto no sentido deputado Acelio de colocar que seja o INEA na verdade só não coloquei por uma questão absolutamente razoável o governo vai ter que regulamentar ele regulamenta para onde ele quiser se ele quiser que a SECA faça que a Secretaria do Ambiente faça se quiser entender a CNEMAR como como órgão de interesse ambiental que faça enfim foi só por uma questão de mais o artigo oitavo perdão décimo coloca que a fiscalização do cumprimento do estabelecido nessa lei será fiscalizada pelo INEA o qual poderá editar normas complementares para a sua execução então a gente está colocando que o cadastro pode ser feito por diversos órgãos porque não só o licenciamento primeiro que eu fui sábado sábio sexta perdão no estaleiro tem outro que a gente vai da Vale fui numa pedreira na semana passada enfim e não é incomum a gente ver várias empresas operando com licença vencida mas prorrogada porque deu entrada em protocolo naquele prazo 120 dias antes de expirar a licença o que acontece com isso primeiro que as condicionantes efetivamente não são cumpridas daquela nova licença ambiental atualização das leis e acho que o INEA tem um papel moderador que é fundamental nisso porque se ele pedir todas as condicionantes e alteração de todas as empresas ao mesmo tempo a gente talvez leve o Rio de Janeiro a falência então de fato isso tem que ser comedido tem que ser num tempo negociado de acordo com as empresas poluidoras mas ainda assim o que que o cadastramento é importante além do licenciamento primeiro porque ele vai garantir que essas empresas tenham anualmente capacidade da realização desse serviço é como você faz com a empresa de lixo na cidade do Rio de Janeiro por exemplo a Colurb tem as empresas licenciadas mas ela também tem cadastrados as empresas que estão operacionais e aonde e sob quais clientes estão operando de modo que ela consiga cruzar esses cadastros e dizer olha realmente está todo mundo aqui todos os grandes geradores de lixo estão de fato atendidos estão de fato operando esse cara de fato tem condição de atender a cidade do Rio de Janeiro é nesse sentido que a gente pensou além do licenciamento manter esse cadastro atualizado através do INEA e questão de prontidão a Conama 398 já estabelece a necessidade de equipes de prontidão 24 horas só que isso não acontece deputado Mink que foi ministro do meio ambiente muito bem colocou quantas vezes tentou ligar no sábado e o telefone estava mudo a gente só está fielmente reproduzindo o que já é uma obrigatoriedade dessas empresas de plano de emergência individual de contenção de desastre ambiental e por aí vai através da Conama 398 deputado perdão presidente Felipe Campeão futuro deputado nem pensar não é só é só para deixar assim a gente está obviamente a gente está discutindo junto com com a equipe do da LERJ em relação a essa lei então são duas coisas diferentes licenciar e cadastro o cadastro na verdade as empresas estarem cadastradas no INEA não vejo tanta dificuldade nesse problema a outra questão é se for ter algum tipo de licenciamento para acercamento que a gente teria que criar toda uma normativa essa normativa acho que bem falou a deputada tem que ver se está de acordo com a normativa federal enfim evita seria uma série de embrólias e ao mesmo tempo que a gente cria uma normativa que as vezes confronta com o esperado do que se é praticado hoje mas como eu falei as legislações que eu citei anteriormente a autorização de fundeio a autorização a tráfico o tráfego desculpa apesar de ter tráfico e embarcação abandonada mas não é o caso aqui é o tráfego de embarcações o poder de autuação dessas embarcações como ele vem de um órgão delegado pelo governo federal a gente poderia ter uma série de embates nesse conflito mas nada que a gente em discussões futuras mais aprofundadas técnicas faça de forma que eles estejam também aqui o Adilson está aqui hoje mas não é o ICMB nem o IBAMA que é responsável por fazer isso no âmbito federal mas que os outros estejam nessa discussão técnica para que possamos convergir num processo de melhora e não daqui a pouco estar discutindo como acontece várias vezes conflitos de competência e aí quando dois órgãos de controle divergem na competência da fiscalização o único que ganha nessa história toda é o infrator então é muito importante que estejam todos remanados nisso e que a gente não faça nada em âmbito estadual que não seja observado em âmbito federal até também por uma questão de zonomia a gente também não pode lembrar sempre que a gente também não pode fazer um arco a bolso legal em âmbito estadual que difere completamente do restante da costa brasileira então a gente tem que tomar um pouco desse cuidado também que é o que a gente enfrenta hoje por exemplo na lei de política reversa que a gente o município às vezes tem uma legislação outro município não tem legislação e acaba que tem uma concorrência diferenciada e alguns empreendimentos acabam saindo de um município para o outro por causa da questão legal então precisa ser observado isso também de se tratar de ser o mais zonômico possível nesse processo maravilha presidente quero convidar que eu acho que o presidente chegou mas eu não sei se vai da Porto Rio isso não sei se quer trocar de lugar eu acho seria prudente por parte de boa senhoria então por favor o senhor Jean por favor para fazer uso da palavra presidente da Porto Rio deputado a série já começou a aprofundar a discussão do projeto de lei mas sinta-se à vontade para falar seja do projeto seja os problemas atinentes a Bahia de Guarabara e principalmente do setor que vossa senhoria representa obrigado bom dia deputado Jorge Felipe um prazer conhecê-lo deputado professor deputado da Sérgio Jordão muito prazer fio prazer revê-lo é o pessoal que está aí nos assistindo a autoridade portuária agradece muito por esse convite é nós a Porto Rio a gente confia muito no desenvolvimento sustentável eu sou diretor de negócios sustentabilidade essa é uma preocupação da autoridade portuária que a gente vem colocando muito fortemente lá a gente tem desenvolvido diversas ações nessa linha da sustentabilidade nós temos buscado não só no estamos em compliance com as normas o fio sabe do nosso esforço para a gente ter a licença operacional dos nossos portos que a gente não tinha nenhum dos nossos quatro portos estavam com licenças agora a gente tem licença para os três portos de Angra Niterói Itaguaí em breve a gente já vai ter a do Rio também né Fico que está aí na reta final os nossos relatórios de licençamentos ambientais que estavam atrasados estão todos em dias hoje a gente está bastante em sintonia com essa questão ambiental desculpa desculpem pelo tom de voz então vou aumentar aqui um pouco o tom de voz obrigado desculpem o que eu vim dizendo aqui é que isso a gente tem procurado retratar em todos os aspectos inclusive até a mudança da marca a gente era chamado de Docas do Rio até pouco tempo agora a gente é chamado Portos Rio mas a gente introduziu ali uma chamada para essa questão ambiental então a gente tem tratado disso com muita responsabilidade no que diz respeito a questão que está aqui em debate que é essa questão dos cuidados ambientais com a Bahia a gente também tem estado muito atento por exemplo nós temos um sistema de fiscalização por câmaras o SPS Code que que não só nos permite monitorar a segurança patrimonial como também eventos por exemplo o surgimento de manchas órfãs a gente tem atuado de forma muito eficaz quando isso acontece normalmente quando acontece alguma mancha órfã ela a gente age muito rapidamente com dispersão mecânica a gente resolve isso muito rapidamente e pelas estatísticas eu estou na empresa como diretor de negócio sustentabilidade há três anos e meio e acumulando a presidência de forma interina agora nos últimos um mês e meio durante esse período o surgimento de manchas órfãs normalmente são pequenas manchas que normalmente vem de despejos que vem dos efluentes que despejam na Baía de Guanabara não houve qualquer incidente com embarcações nesse período que tem sido identificado que tem um vinho de embarcações e até pela natureza das manchas como normalmente são manchas de que você consegue identificar que é de natureza de consumo residencial não é do tipo de óleo que é usado em embarcações fica claro que não vem das embarcações pelas estatísticas incidentes com embarcações foram muito muito poucos nos últimos anos a gente teve acesso a estatísticas do IBP da Petrobras num período de 10 anos não chegaram a 10 litros de despejo que foram rapidamente tratados então quando a gente pensa nessa proteção ambiental o senhor pode só me repetir o número nos últimos 10 anos eu vou ter que olhar aqui a estatística do IBP acho que o pessoal do IBP está aí mas acho que foi bem pouco vou direcionar essa pergunta para o IBP e para a Petrobras para não correr o risco de te dar um número errado aqui mas me chegou um relatório que eu vi que foi bem baixo a quantidade vou ficar mais à vontade se o especialista falar tá bom se fosse 10 toneladas 10 mil 10 10 foi bem pouco desculpa desculpa eu conheço mas voltando desculpa eu ato falho aqui voltando aqui o ponto é a preocupação existe esse é o ponto a preocupação existe e acho que é louvável qualquer iniciativa que 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 essa preocupação seja endereçada esse é o ponto nós temos normas para nos prevenirmos e entrarmos em ação quando acontece algo mas mais que isso a gente tem normas para 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 essa contenção quando existe uma operação que cause risco as normas de contenção de cerco elas já existem elas estão reguladas elas estão com base em normas da marinha a autoridade marítima infelizmente não pode estar presente mas ela já tem normas que regulam isso então o ponto é gerenciamento de risco o que que a gente pretende proteger e qual é o instrumento que a gente está usando para proteger a causa dos vazamentos está claramente identificada se a causa dos vazamentos são ocorrências com embarcações a gente tem estatísticas boas para isso estou vendo aqui que eu estou usando o número que certamente está completamente errado mas a gente tem estatísticas que demonstrem quais são as causas dos vazamentos e se tivermos qual é a maneira mais eficaz de proteger imaginando uma situação em que todas as embarcações precisam ter seco qual é o impacto que isso vai ter não só para a operação portuária que é aquilo que nos afeta de forma mais direta como para a própria segurança da navegação o fluxo como é que fica o fluxo de embarcações com essa quantidade de secos que pode vir a ter na Bahia e aí é algo que acho que é importante que se consulte a autoridade marítima para que ela dê um parecer mais tecnicamente embasada como também para a própria operação portuária nós temos buscado de forma muito enfática de forma muito importante garantir que a Bahia e o Guanabara que o porto do Rio de Janeiro receba rotas e embarcações mais modernas a gente recentemente lançou uma licitação para aprofundar o canal e receber navios da classe New Panamax que são os navios de maior porte que estão chegando para o Médio do Sul tudo isso é um esforço grande para a gente manter a importância que o porto do Rio de Janeiro tem para a economia local e para a economia nacional não só o porto do Rio de Janeiro como os demais portos que são administrados por nós então a gente tem perseguido essas iniciativas de desenvolvimento econômico mas novamente com muita responsabilidade em relação a questão ambiental então a gente louva iniciativas como essas que buscam garantir a proteção que o meio ambiente merece e tem que ter porque o desenvolvimento econômico só é viável no longo prazo se ele vier acompanhado da sustentabilidade mas a gente também tem que ponderar as questões de risco qual é o risco que a gente está protegendo querendo evitar versus as soluções que a gente apresenta para não incorrer na hipótese de que o remédio se torne mais amargo do que o próprio mal que ele está querendo combater então esse é o ponto que a gente traz de ponderação peço de novo pelo meu ato falho aqui imagina é porque a vossa senhoria repetiu um dado aproximado que numa reunião no meu gabinete o representante da Petrobras também fez um uma catalogação de risco muito baixo vamos colocar assim colocando que nos últimos 11 anos a primeira pergunta que eu fiz aos representantes dos setores e aí quero repetir a vossa excelência quantas comunicações ambientais no último ano preciso de 10 de 5 foram feitas porque hoje a própria norma ambiental a própria marinha obrigam o setor a comunicar esses vazamentos essas manchas de óleo então eu fiz essa pergunta a Petrobras não vou checar e tal e ele veio com com dado com número que é absolutamente chocante fiz a mesma cara com a vossa excelência deputado José Marques nos últimos 11 anos não fizeram nenhuma comunicação ambiental porque só vazaram 4 litros de óleo vocês entendem quanto é grave isso a atividade petrolífera seja de extração seja do supply dessa operação é altamente poluidor é altamente poluidor da natureza isso talvez a Petrobras deva vazar por segundo numa numa plataforma dessa você imagina o seguinte essa plataforma ela está lá fundeada no meio do mar mas ela ela não é fixa ela não tem um sistema de fundação ali ela é como qualquer outra embarcação ela está lá no meio do mar ancorada cheia de corda tal para baixo tal amarra para cá amarra para lá um tubo de extração ao sabor da da correnteza aquilo naturalmente já já vaza óleo quando chega o navio aliviador né o chamado vulgarmente o petrolífero está com uma mangueira de sei lá é 6 metros de diâmetro cheia de óleo no mar amarrar dá um cabo lá no no petrolífero puxa essa mangueira isso já vai poluindo cara isso é uma operação diária né quando o cara fala que com todo o respeito que nunca fez uma comunicação ambiental basicamente é isso nos últimos 11 anos porque só 4 hiltes de óleo foram vazados eu entendo a preocupação ambiental do setor mas acho que a gente podia fazer um pouco mais acho que a gente podia fazer medidas além das que tem sido feitas é claro que a gente não quer impactar a economia do mar e acho que dificilmente um projeto enfim a gente vai ter oportunidade de discutir ao longo dessa extraordinária audiência pública com relação a isso vai ter um impacto ruinoso colocar uma barreira de de contenção que aliás por um acaso até estava estava vendo isso já é feito quando quando as plataformas entram na Baía de Guanabara a própria Petrobras cerca já o tempo todo independentemente se se está só em em atividade de 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 abastecimento ou não ela é atracada na Baía de Guanabara fazer suas manutenções e está fundeada na Baía de Guanabara porque ela não atraca porque não tem calado também para isso enfim eles já colocam esses cercos de contenção e eu tenho certeza que a atividade portuária ela deve ter mesmo o setor de portos uma preocupação muito grande com relação a esses danos ambientais porque ninguém quer atracar no porto sujo e acho que é uma insegurança jurídica que vossas excelências acabam perpassando por conta disso porque o órgão ambiental vai chegar lá tem uma mancha de óleo no porto mas o navio já foi ele vai multar a vossa excelência não é assim? então justamente quando a gente faz este cerco eu acho que é uma grande oportunidade a gente dar segurança jurídica do ponto de vista da fiscalização ambiental para o setor portuário o setor de 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 armação enfim dos armadores vai poder negociar também esse 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 serviço na geração de emprego de renda para mais um setor naval no Rio de Janeiro vai atender os pequenos estaleiros vai atender esse setor que hoje está agonizante na Baía de Guanabara quando a gente fala dos grandes estaleiros está tudo bem está tudo bom esse cara tem um contrato gigantesco multimilionário quando a gente fala dos pequenos estaleiros esse cara está enfim sobrevivendo para não para não fechar as portas então eu queria escutar de vossa senhoria qual seria grandemente o impacto dessa economia do marco essa medida do projeto de lei ou se vossa excelência enfim e o problema eventualmente logístico que foi falado com relação a esse projeto de lei por favor bom em primeiro lugar eu não tenho conhecimento de como é que funciona exatamente a operação de uma plataforma de petróleo para responder pelo eventual risco que é gerado lá acho que é importante falar com os especialistas então em relação a isso aí eu não tenho como comentar até posso até ter cometido o tal ato falho que comentei agora mas em relação ao impacto para a economia do mar tem muito a ver com o que eu acabei de comentar deputado a questão do cerco ela é regulada há uma regulação nacional para ela se a gente implementa uma regulação aqui que cause muita rigidez a gente fala muito de existir as barreiras econômicas barreiras sanitárias e outras barreiras que podem afetar o comércio internacional ou comércio local se os portos do rio de janeiro passam a ter uma regulamentação que seja muito mais restritiva do ponto de vista da operação portuária que portos de outros estados a gente corre o risco sim de começar a ter um problema de afugentar rotas daqui do estado vou dar um exemplo um exemplo de uma barreira fiscal nós aqui no rio de janeiro nós temos desvantagens fiscais em relação por exemplo ao estado de santa catarina e nas suas nos seus cálculos de custos logísticos e tributários muitos importadores optam por levar suas cargas para santa catarina por exemplo ao invés de trazer para o rio de janeiro por uma questão de custo tributário e com isso o rio de janeiro perde aqui a arrecadação perde emprego perde renda aqui no estado se além dessas desvantagens fiscais a gente começa a ter uma legislação ambiental que seja muito mais restritiva do que outros estados esse risco acontece agora implementar essa medida preventiva se ela é efetiva para um problema que está diagnosticado que está entendido que de fato essa questão das manchas que a gente visualiza com certa frequência eu concordo com o senhor na Baía de Guanabara é de fato causado por embarcações acho que é uma medida salutar mas isso foi previamente identificado a gente está certo que a raiz que a causa raiz do problema é esse se a gente está certo que a causa raiz do problema é esse acho salutar que a gente de fato tenha esse cuidado o ponto é nós estamos pensando em uma medida que um está endereçando um risco cuja causa foi claramente identificada e o problema das manchas será efetivamente contornado com essa medida não é uma medida que tende a introduzir não é não é somente a questão do custo do cerco é a questão do quanto o cerco afeta a operação logística o quanto isso torna mais ineficiente o nosso os nossos portos aqui no Rio de Janeiro o quanto isso traz o risco de afugentar rotas para cá então a gente tem uma série de riscos associados a essa medida que são importantes ser considerados vis-à-vis aquilo que ela busca resolver porque se o problema das manchas não é não advém das embarcações efetivamente como talvez a medida queira atingir pode ser que eu não resolva o problema e crie um novo problema então é essa ponderação que a gente quer trazer à mesa Posso fazer só mais duas perguntas quer dizer dentro dessa preocupação ambiental que vocês têm quantas embarcações dedicadas e equipe vocês têm a isso e quantas manchas essas equipes catalogaram nos últimos nos últimos anos quer dizer qual foi o trabalho do Porto Rio com relação a identificação desse tipo de vazamento a tendência natural de todos nós por vir esse fluxo da Baía de Guanabara é que é uma atividade poluidora o barco está ali o óleo está do lado chega a essa conclusão quando você olha no Google você vê lá uma série de matérias de jornal acho que a contraprova tinha que passar justamente pelo setor naval acho que seria muito mais do caso se puder responder essas duas perguntas eu posso pedir a empresa que envie essas estatísticas para o senhor mas o que eu acompanho é que em regra quando a gente identifica manchas órfãs elas são pequenas normalmente se desfazem por dispersão mecânica e o que a gente consegue identificar é que elas não tem características de serem óleos que vem das embarcações normalmente são dejetos que vem dos estuários para a Bahia existem embarcações dedicadas existe um mercado disso de utilização por exemplo de skimmer que é basicamente uma bomba especial de sucção de óleo vossa excelência acha que esse mercado existiria se não houvesse necessidade com certeza qualquer mercado existe para atender uma demanda então a necessidade certamente existe um ponto importante em relação a isso aí a gente tem buscado junto aos nossos parceiros operadores portuários estimular que a gente contribua para esse processo de limpeza da Bahia já foi até mencionado aqui que uma Bahia que não esteja em condições ambientalmente limpas e tal ela pode afugentar um pouco a navegação vamos ser francos talvez a navegação de carga ela sofre um pouco menos desse impacto até o impacto visual que a polícia ambiental vai trazer mas a gente tem navio de cruzeiro os nossos cruzeiristas de fato não gostam de ver uma Bahia suja por essa razão inclusive mas não somente acho que até pelo compromisso pela responsabilidade socioambiental que qualquer empresa tem que ter nós estamos conversando com os nossos parceiros de contribuir para a limpeza da Bahia não só em relação as manchas de óleo essa questão de fazer a sucção que você comentou agora mas até o lixo flutuante são coisas que a gente quer ajudar a resolver a gente tem esse compromisso também essa visão o quão importante isso é não só como eu comentei para a questão da responsabilidade socioambiental mas até para o nosso negócio mesmo não somente mas principalmente os navios de cruzeiro a gente teve uma temporada super bem sucedida nesse ano a perspectiva é que as próximas temporadas sejam melhor sucedidas ainda e a gente sabe que o cruzeirista o turista que chega ali não gosta de ver aquilo a gente tem conversado bastante para a gente poder contribuir nesse processo obrigado presidente uma salva de palmas por gentileza obrigado nosso João Paulo eu queria agora chamar antes de passar o Ibama e o nosso Daniel mora e representa uma cidade com uma vista privilegiadíssima que é a vista da Baía de Guanabara mas chamar aqui o Thiago Lopes para fazer uma breve apresentação com relação a esse problema as soluções vossa excelência pediu para fazer de uma apresentação ali no computador então se quiser ficar mais próximo ali ou passar pegar o microfone daquele sem fio por gentileza se alguém puder ali ajudar o Thiago para ele poder regular ali a apresentação dele obrigado obrigado primeiro eu vou só comentar alguns pontos já discutidos depois eu levanto para tocar a apresentação ali primeiramente agradecer a oportunidade de estar participando dessa comissão ajudando de alguma forma a melhorar o nosso Rio de Janeiro saudar o excelentíssimo deputado Jorge Felipe professor José Amar deputado da Célia Jordão autoridades presentes presidente dos portos presidente do INEA representante do IBAMA todos os presentes aqui vejo sindicatos vejo operadores portuários vejo agências marítimas comunidades de pescadores é muito importante essa discussão porque eu acho que tudo que a gente está falando aqui está envolvendo todos esses players todas essas pessoas então é importantíssimo que todos possam participar que todos possam estar cientes do que está sendo discutido e também opinar só alguns pontos antes da minha breve apresentação bom a gente falou do início deputado José Amar falou muito bem sobre a renovação da água só que um ponto muito importante é a água consegue renovar desde que a poluição pare se a gente polui mais do que o ecossistema é capaz de limpar a gente vai estar aumentando a poluição ao invés de diminuir e pelo entendimento dessa pele muito bem apresentado parabéns deputado a gente entende que é uma tentativa de pelo menos a parte de óleo a gente se não impedir totalmente praticamente tudo que for de poluição de óleo gerado por embarcações na Baía de Guanabara Sepetiba Angra do Geis enfim nas águas do estado do Rio de Janeiro falando sobre despoluição de Baía de Guanabara eu acho que esse é um tema que tem mais de 30 anos e por uma breve análise e pesquisa que eu fiz falando em 35 bilhões de reais de custo de despoluição e o que foi feito propriamente dito visualmente pelo menos não é percebido então é uma batalha muito grande que todos nós como sociedade temos de primeiro parar de poluir para depois conseguir despoluir eu acho que esse é o grande ponto dessa nossa discussão bom quanto a questão de pouco efetivo do INEA eu acho que essa PL vem ajudando muito inclusive sobre isso porque quem vazou ou quem não é o dono da mancha órfã vai ser facilmente vista agora tendo os poluidores ou potenciais poluidores que seriam as embarcações cercadas tem algumas fotos ali eu tentei fazer uma apresentação bem didática porque eu entendo que é algo muito específico e nem todos tem conhecimento sobre o tema então eu tentei fazer algo bem básico e didático para que todos possam entender e ver essa questão de mancha órfã como é feita hoje e como isso pode melhorar quanto a questão que a deputada Célia levantou sobre a INE de Docas essa INE 15.004 ela hoje está em vigor assim como a norma 08 dita especificamente sobre abastecimentos então a gente entende que essa PL vem abrangendo não só o abastecimento mas como outros fatores de risco da operação que seria o fundeio e a tracação quanto ao ponto de Docas que o presidente comentou Porto Rio comunicou sobre a questão dos vazamentos acho que já foi bem discutido aqui eu acho que a discussão é muito sobre o que foi comunicado e não sobre o que foi vazado porque claramente há vazamentos praticamente diários na Baía de Guanabara mas infelizmente não são feitas as comunicações diárias então mais uma vez reitero que essa PL vem a colaborar com toda essa questão de preservação do meio ambiente e da Baía de Guanabara sobre os impactos tem um slide ali que eu mostro bem superficialmente de uma forma bem macro qual seria esse impacto até financeiro na operação para que todos possam entender e volto a reafirmar aqui uma grande preocupação do setor entendo que de todos da mesa que é a falta de poder de fiscalização o INEA Fio entendo que vocês não tem nenhuma embarcação o INEA não tem nenhum tipo de controle próprio que possa fazer essa fiscalização tão presente então basicamente precisa de apoio de todo o setor para que possa fiscalizar e até monitorar um parêntese aqui a guarda municipal tinha feito 2019 ou 20 um setor de guarda ambiental que está sendo extinto e o CEPAM só conta com duas UPANS a sexta e a primeira que tem uma embarcação dedicada e uma delas está inoperante então a gente tem vácuo na Baía de Guanabara seja do ponto de vista da legislação penal porque ninguém é bobo de achar que não é dali que entra a grande parte do contrabando contrabando de arma de droga de produtos contrafeitos em descaminho para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro como também nessa questão ambiental que cá para nós os setores tem que se autorregular também é muito fácil a gente colocar aqui fazendo uma defesa franca ao INEA a fiscalização ambiental do mundo o problema é quanto isso custa ele tem que fiscalizar de um lado mas ele tem que despoluir do outro e são diversos setores no estado do Rio de Janeiro que o INEA com galhardia com bravura expondo vidas dos seus agentes em risco tem que combater a gente está falando que a questão ambiental muitas vezes também se soma a questão de segurança pública então quando o INEA vai fazer por exemplo uma fiscalização de um condomínio irregular tem lá o tráfico e a milícia quando a gente vai falar também dessa questão marítima a gente pode estar falando de uma série de outras quadrilhas que esses agentes ambientais precisam da autoridade policial para estar junto para resguardar suas vidas e não necessariamente esses recursos estão plenamente disponíveis ali positivo obrigado deputado bom eu não sei se o amigo vai conseguir ajudar a fazer a passagem ali caso positivo eu posso seguir daqui mesmo se puder botar do início por favor eu estou vendo se puder apagar a luz aí também para ficar mais mais claro vou fazer uma breve apresentação tentando ser bem direto ao ponto para a gente poder levantar todas as discussões que são necessárias bom basicamente fazer uma pequena introdução do que a gente está discutindo do que vai ser avaliado qual o impacto disso nas operações uma pequena amostra do que o Google nos mostra no dia a dia do que está aparecendo e tudo mais falar rapidamente sobre leis normas e regulamentos e o papel do agente marítimo breve apresentação sou engenheiro naval formado na FRJ sempre trabalhei nessa parte de óleo e gás e fui convidado pelo nobre deputado para poder ajudar essa parte técnica com muita honra muito prazer e sigo à disposição de todos os senhores inclusive quem precisar de qualquer discussão apoio já me coloco à disposição para tal bom eu acho que essa discussão começou com o São Luís como já dito aqui infelizmente a gente tem uma cultura geral no Brasil de só discutir um grave caso quando ele aparece na mídia ou quando tem algum problema mais sério dizem que leis e normas no Brasil normalmente são feitas a sangue precisa ter algum problema muito sério para que algo seja feito então esse é um ponto muito importante aqui dessa discussão dessa PL porque a gente pode discutir e evitar que tenha uma catástrofe ambiental no Rio de Janeiro o navio São Luís eu vou apresentar depois também ali rapidamente um artigo que eu fiz no jornal falando sobre isso e eu volto já a falar sobre o São Luís depois a gente a gente apresenta rapidamente como é feito o cerco preventivo para que todos possam entender exatamente o que está sendo falado e o que está sendo discutido algumas dúvidas levantadas na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada que derivaram nessa audiência pública para que a gente possa sanar essas dúvidas levantar essa questão mais uma vez será que a gente vai precisar ter um acidente ambiental para a gente ver qual é a real necessidade de ter uma discussão acerca eu particularmente espero que não e sobre as normas basicamente Conama 398 lei federal decreto federal norma e NPCP que também é da Marinha que dita sobre o caso positivo bom navio São Luís convidado a fazer um artigo no jornal o dia meados de novembro para falar sobre o São Luís basicamente o que a gente diz ali é o seguinte o São Luís é só a ponta do iceberg a gente está discutindo e deve ser discutido toda essa questão de desmantelamento e retirada de embarcações que estão na Baía de Guanabara isso é um item super importante ninguém está dizendo que não é mas falando do risco ambiental o São Luís é um grãozinho de areia de preocupação ele não opera mais ele não tem mais combustível ele não tem mais carga ele não tem basicamente mais nada a bordo obviamente ele continua sendo um risco um risco a navegação um risco a segurança mas não o risco ambiental o risco ambiental são as outras centenas de embarcações que estão operando e usando a Baía de Guanabara como um estacionamento ok justo desde que sejam cumpridas todas as providências de prevenção para que não haja nenhum acidente incidente ou algo do tipo bom falando sobre atracação e fundeio desculpa para a galera do setor que entende bem o que é isso mas para que fique algo bem básico e que todos possam entender o que estamos falando de atracação atracação é quando qualquer embarcação se prende por meio de corda falar em termos bem simplórios para que fique acessível a todas as informações basicamente uma tracação você pega cordas que passam por dentro da embarcação até cabeços nesses terminais onde é feita a amarração e a tracação está feita o fundeio em áreas de fundeio pré-definidas pela autoridade marítima que é a marinha a embarcação recebe qual seria essa área que ela deve seguir ela segue para a área de fundeio uma vez que ela está sobre a área de fundeio ela lança sua âncora por meio de suas amarras quando está segura ela é considerada fundeada então algumas dúvidas foram levantadas como como eu vou fazer um cerco preventivo com a embarcação se movimentando vejam isso não existe a tracação e fundeio que é o ponto dessa PL proposta ela tem-se como evidência de atracação e fundeio que a embarcação não tem mais nenhum segmento não tem mais nenhum movimento então essa preocupação de como cercar uma embarcação em movimento não existe porque ela não vai ser cercada em movimento ela só vai ser cercada quando tiver esse movimento paralisado e estiver em segurança para poder seguir a operação como é feito o cerco preventivo bom basicamente umas fotos para ilustrar a embarcação quando requerido obviamente com prático a bordo se movimenta até o terminal é feito todo o trabalho de amarração dela uma vez feito na foto à direita senhores podem ver o cerco completo em volta da embarcação ali ela está segura ali qualquer coisa que aconteça de vazamentos é claramente identificado e aí entra a questão do contrato de prontidão que a deputada Célia questionou é exatamente para esse ponto uma vez que tenha a barreira lançada caso tenha algum acidente tem que se saber de imediato quem será o responsável por fazer essa resposta à emergência e essa definição é dada nesse contrato de prontidão onde a empresa que lança o cerco preventivo já está 24 horas sete dias na semana à disposição caso aconteça algum acidente tenha que fazer essa resposta à emergência então é colocado toda a parte de recolhimento desse óleo por dentro do cerco impedido que saia impedido que essa mancha se alastre de outro ponto caso haja qualquer mancha órfã os órgãos fiscalizadores claramente vem de quem não é uma vez que o navio está cercado e a mancha está por fora do cerco claramente se identifica quem não são os culpados diminuindo assim a dificuldade para essa identificação no fundeio é basicamente a mesma operação só que não existe o cais para a tracação e é feito toda essa operação usando amarras e âncoras da unidade uma vez que ela está segura e fundeada pode ser feito esse cerco do mesmo forma qualquer vazamento fica dentro do cerco qualquer mancha órfã fica para fora do cerco bom as dúvidas levantadas pelos nobres deputados na última comissão basicamente as unidades offshore o que poderia dar de impacto o que poderia acontecer caso essa lei fosse aprovada e tivesse que fazer em unidades offshore o impacto financeiro nisso e essa integração com a autoridade marítima bom hoje hoje na verdade desde 2016 se eu não me engano todas as unidades offshore seja navio sonda plataforma FPSO flotel seja o que for já são obrigadas a utilizar cerco preventivo conforme a NPCP da Marinha do Brasil que são normas e procedimentos para as capitanias dos portos para fazer qualquer operação seja tracada seja fundeada no Rio de Janeiro está pequeno aqui talvez não dê para ver mas eu pode ir seguindo aí que vocês vão ver claramente capítulo 4 dita exatamente sobre esses procedimentos especiais para tracação ou fundeio de plataformas em áreas abrigadas e semis abrigadas na jurisdição item 1 diz as plataformas que desejam funde ar e águas interiores devem ter barreira de contenção instalada o item 2 diz as plataformas que desejam funde ar e águas interiores devem ter barreira de contenção instalada e o item 3 diz as plataformas que necessitem atracar deverão ter barreira de contenção instalada ou seja qual o impacto dessa lei em unidades offshore zero isso já é feito hoje para todas as unidades offshore vejam esse é um exemplo unidade fundiada baía de guanabara vejam no fundo a ponte rio niterói totalmente cercada ou seja qualquer vazamento está para dentro do cerco preventivo da barreira de contenção da mesma forma que qualquer mancha órfã que possa existir está para fora facilitando a vida do INEA para fazer essa identificação de possíveis culpados e qual o impacto nisso fazendo uma conta macro foi considerado custo da barreira combustível frete custo portuário salário de tripulação manutenção inseguro adivinhe qual é o impacto nisso juntando toda a operação aumenta aí por favor pessoal vê que não dá para ver dali vê se dá um zoom aí só ver mais um ver se passa bom o próximo slide está marcado mas o impacto de uma barreira de contenção numa operação dessa corresponde a 0,01% do custo bom estamos falando de um custo que gira em torno de mil dólares em operações de milhões de dólares então vejamos não é esse o impacto isso não vai impedir nenhuma unidade de fazer sua operação no Rio de Janeiro e mais que isso só por dúvida quanto quanto se gasta em abastecimento depende da embarcação obviamente mas só para ter uma ideia cada metro cúbico é mil dólares um navio mercante desse jura em torno de 7 8 10 mil está falando de 7 8 10 milhões de dólares para mil dólares de custo de barreira não é esse não é esse o impeditivo não é isso que vai inviabilizar as operações no Rio de Janeiro o que pode inviabilizar sim é o custo por exemplo o portuário que vem aumentando desculpa presidente mas toda essa questão de discussão com o Antac que aumentou de sei lá 300% o custo eu entendo que os senhores estão discutindo para tentar revisar isso obviamente vou ter direito a réplica não é não por favor por favor faz aí rapidinho a réplica porque a gente tem mais uns 20 ainda para falar eu queria escutar todo mundo sim quer falar é rápido é rápido o ponto da tarifa a gente já está tratando disso a gente até está tratando com o Antac então o ponto do custo da tarifa a gente já está tratando disso mas eu acho que uma questão que é muito importante avaliar a questão não é só o custo do cerco é o custo do que afeta na eficiência da operação porque tem o tempo para cercar o tempo para tirar o cerco tudo isso afeta a eficiência da operação então esse custo também tem que ser considerado então quando a gente está falando aqui a gente não está falando só do custo do cerco não ainda tem as questões de operação portuária porque você mostra a foto de um navio já atracado mas acho que é importante talvez mostrar o filme de um rebocador ajudando na operação de atracação e desatracação do navio e como é que essa operação se torna um pouquinho mais complexa se tiver um monte de cerco lá no porto como é que isso acontece é por isso que eu acho que é importante essas questões esses detalhes serem avaliados também com certeza agradeço os comentários é algo que realmente deve ser discutido e entendido porque na maioria das vezes você não está levando mais tempo para início de operação portuária de forma alguma principalmente os portos que já usam isso em outros locais eles já tem essa barreira basicamente passados em seus terminais e o trabalho da embarcação é abrir o cerco para que a embarcação possa entrar uma vez que ela está segura é fechado o cerco então a gente está falando de uma operação de 20 minutos talvez é o tempo que o pessoal da máquina está se preparando para poder começar a fazer toda a parte portuária mas entendo sim que é algo que deve ser discutido e talvez entendido qual seria a melhor forma de fazer essa operação o ponto é do meu entendimento técnico não existe impacto seja financeiro seja operacional utilizando um cerco que no fim vai trazer muito benefício da parte ambiental impedindo que tenham manchas órfas não identificadas ou caso tenha acidente agilizando o processo de resposta à emergência que é a grande preocupação o PEI o nome disso é PEI positivo o PEI é um dos itens que são requeridos pelo CONAMA mas que infelizmente não são cumpridos a regra por isso precisa toda essa discussão para que a gente possa seguir bom um outro ponto importante que eu queria apresentar aqui é o seguinte a lei federal que trata sobre o óleo no seu artigo 25 ela diz o seguinte perdão Tiago eu vou eu vou pedir a plateia que respeite o orador sou pena da gente ter que utilizar a segurança da casa porque ninguém foi interrompido até agora a gente pretende dar a oportunidade de falar a todos sem nenhum tipo de grande interrupção nenhum tipo de intercorrência que possa gerar mais animosidade obrigado obrigado deputado o pessoal que está assistindo na internet pelo youtube está com dificuldade de ouvir de ouvir está variando aqui a gente ouve perfeitamente mas qual é para nós comigo aqui não sei se eu deveria talvez trocar o microfone e voltar a usar o da mesa vou tentar fazer para ver se melhor obrigado ok então basicamente a lei federal ela mostra no seu artigo 25 respondem pelas infrações previstas nesse artigo o proprietário do navio pessoa física ou jurídica ou quem legalmente o representa que nesse caso seria o agente marítimo armador ou operador do navio concessionária ou empresa autorizada a exercer atividade comandante e tripulante e pessoa física ou jurídica que legalmente representa o porto organizado a instalação portuária a plataforma e suas instalações na norman 08 que trata sobre a questão de abastecimento e somente abastecimento que inclusive fica aqui nossa sugestão de também ter a revisão da norman para entendimento mais abrangente ela diz que todas as operações de transferência de óleo para abastecimento entre embarcações e águas portuárias deverão atender aos procedimentos abaixo especificados cuja adoção deve ser de responsabilidade da empresa prestadora de serviço aqui entra uma grande preocupação que a gente precisa discutir e deixar isso bem claro que é como que a empresa que presta o serviço de abastecimento abre e fecha parênteses e a potencial poluidora da atividade pode ser a empresa responsável por fazer esse cerco preventivo e aí entra a questão de comunicação pois por mais que tenham acidentes incidentes vazamentos seja o que for se não for comunicado oficialmente não existiu então fica-se um entendimento que a Bahia de Guanabara não possui qualquer tipo de vazamentos não por não ter o vazamento mas por não ter sido comunicado provavelmente então aí entra nosso outro ponto de discussão que é que a responsabilidade do cerco preventivo não pode se cair sobre a empresa prestadora de serviço por óbvio conflito de interesse no ponto no caso isso aí basicamente está escrito o que eu já falei é uma norma não abrangente não abrange essa questão toda de cerco para fundeio e atracação somente abastecimento agora vejam gostaria de ler esses dois duas informações deste modo entendendo desnecessária a contratação de serviço objetivando resguardar a segurança da tripulação solicitamos que não empreguem nossas operações sobre o risco de não atendimento ou seja a empresa que presta o serviço de abastecimento enviou uma mensagem aos armadores aos agentes aos donos de navios dizendo que se vocês contratarem outro cerco preventivo não iremos os abastecer deixo a pergunta aqui do porquê só gostaria realmente de entender bom uma breve inspeções na baía de guanambara feita no final do ano passado a gente pode mostrar aqui o cerco preventivo que vem sendo realizado pela empresa responsável gostaria de chamar atenção para dois pontos vejam os círculos nas imagens agora os senhores que mesmo os senhores que não entendam muito bem de cerco preventivo os senhores acham que esse cerco preventivo é efetivo se tiver algum vazamento vai conter qualquer tipo de vazamento dentro desse cerco se tiver qualquer mancha órfã ficará por fora desse cerco ele está levantado ele não ele não fica cercando a embarcação ou seja é um ponto de fuga dessa mancha qualquer vazamento que tem ali vai rapidamente sair dali e vazar outro caso 30 do 9 dois dias depois de novo ponto circulado será que está sendo feito de forma correta de forma eficaz será que caso tenha vazamento ele realmente está contido deixo mais essa pergunta para os senhores positivo mais uma dia 21 do 10 vejam os círculos barreira aberta não sei se dá para ver claramente mas aqui não existe o flutuante da barreira ponto de fuga claro outro caso está por cima do bulbo da embarcação ou seja em português claro é para inglês ver esse cerco não cerca nada esse cerco não protege as manchas dentro e esse cerco não protege que manchas órfãos não entrem fica aqui o ponto de discussão e vossa excelência reputa isso esse conflito de interesse da empresa responsável pelo cerco com a contratação das empresas poluidoras é isso? é o ponto a ser discutido é existe um entendimento que existe um conflito de interesse entre o potencial poluidor ser o responsável por fazer o próprio cerco essa é a pergunta que eu gostaria de deixar a todos voltando à questão do agente marítimo vejam só o agente marítimo como mostrei anteriormente foi basicamente proibido pela prestadora de serviço do abastecimento de prover seu próprio cerco só que pelas leis brasileiras existente ele é o imputável é ele que é julgado e o STJ em novembro de 2022 na segunda turma entende que o agenciador marítimo responde sim pelo dano ambiental ou seja o agente marítimo vejo muitos aqui que é o responsável que seria o responsável por organizar e fazer a contratação do cerco está impedido de fazer isso e está respondendo caso tenha vazamento isso é justo? deixo a pergunta mais uma vez aos senhores vejam falando sobre a comunicação a NPCP mais uma vez voltando a lei da marinha a norma da marinha diz que comunicação ambiental ou derramamento de poluentes ocorrido de forma acidental ou não deverá ser imediatamente comunicado a capitania dos portos delegacia ou agência com jurisdição sobre a área idêntica a comunicação deverá ser feita ao IBAMA e INEA caso possível fosse gostaria que as autoridades aqui presentes mostrassem as últimas correspondências recebidas sobre vazamento de óleo no estado do Rio de Janeiro deu na mídia vamos ver rapidamente não precisa perder tempo não pode ir passando bem rápido só pra gente ir entendendo tudo que está acontecendo vejam prejuízos se estendem até hoje pescadores afetados manchas de óleo na Baía de Guanabara chamam a atenção fevereiro de 2023 o INEA mobilizou nessa segunda 13 de fevereiro uma equipe de emergência para verificar uma denúncia sobre manchas de óleo na Baía de Guanabara afirma que a poluição na Baía de Guanabara é algo recorrente e que esse óleo costuma ser despejado por barcos alguma surpresa? nenhuma surpresa pergunto ao excelentíssimo presidente do INEA o senhor recebeu alguma correspondência sobre esse vazamento? recebeu denúncia ou seja depois que a mancha já estava totalmente sem controle alastrando pelas águas do Rio de Janeiro é que chega a informação ao órgão que podia estar fiscalizando caso a embarcação estivesse cercada isso não aconteceria ela estaria dentro do cerco preventivo helicóptero da Band News flagra nova mancha de óleo dia 15 de fevereiro dois dias depois olha isso mancha de óleo flagrado pelo helicóptero da Band News a plateia está falando que deve ter sido esse e os 10 litros vazados na Baía de Guanabara só por favor que eu vou reiterar a ausência de manifestação enquanto o palestrante estiver mais uma vez uma equipe do setor de emergência do INEA foi ao local e fez uma vistoria para o biólogo os episódios frequentes desculpa os episódios frequentes de mancha de óleo na Baía de Guanabara podem estar relacionados ao abastecimento de combustível em embarcações mas espera aí esse abastecimento de combustível não deveria estar cercado? e se foi hipoteticamente uma dessas embarcações que fez esse vazamento não deveria ter sido comunicado? o ponto é hoje o que temos não funciona o que faremos? podemos discutir e devemos discutir para isso que estamos aqui mas o ponto é o que temos hoje não funciona bom mais várias aniversário da Baía de Guanabara marinha pede esclarecimentos acidente liga o alerta para possíveis desastres ambientais vejam quantas mancha de óleo toma quando a Baía de Guanabara dezembro de 22 olha mais 10 litros talvez será? mais alguns litros de óleo vazado na Baía de Guanabara de onde veio? não tem como saber não tem como saber pode ter vindo de vários lugares e nem investiga e nem apura óleo vaza Baía de Guanabara registra mais um vazamento Baía de Guanabara tem dois vazamentos de óleo vazamento de óleo contamina a praia mancha de óleo aparece na Baía de Guanabara todo dia gente todo dia existem denúncias de vazamentos na Baía de Guanabara não sei se consegue botar o som aí isso é o RJTV do dia 7 de fevereiro seria muito legal se a gente conseguisse o som dele se você clicar em cima aí não sei se vai sair o som bom eu tenho esse vídeo ali depois eu passo eu passo o áudio dele para todos ouvirem porque isso é muito importante isso aqui foi um flagra de atletas pessoas que gostam de praticar canoa baiana que estavam que está ali mais uma pessoa da plateia dizendo que vê isso diariamente que flagraram durante sua atividade física um cheiro de óleo insuportável uma questão que não tem como identificar e o RJTV inclusive coloca como manchete o seguinte é Bahia de Guanabara ou frigideira de óleo algo assim 7 de fevereiro está no G1 quem quiser que tiver a curiosidade pode pode pesquisar isso no G1 que vai estar lá vou passar rapidamente aqui o áudio para os senhores ouvirem eu acho que é bem importante é assim que o turista chega é assim que o turista vai ver acabou não nós temos mais um videozinho da nossa Bahia quer só dar uma olhadinha no que encontraram lá o cheiro de óleo está insuportável muito lixo flutuante aqui ó algum navio alguma embarcação vazou muito óleo a gente está com maré de lua cheia está absurdo a gente fez um treino agora mais cedo no primeiro horário vejam pessoas que estavam praticando sua atividade física no meio da Bahia de Guanabara se depararam com uma quantidade absurda de óleo é parêntese certamente não foi óleo de soja nem de canola né eu ia falar exatamente isso agora seria hipoteticamente de navios ou seria óleo de soja no meio da Bahia de Guanabara cheirando a óleo bom mais um e esse é bem importante é ambientalista flagra navio deixando rastro de poluição na Bahia de Guanabara vamos ver a foto olha isso é um um item bem claro de limpeza de porão o que que acontece as embarcações precisam fazer a limpeza de seus porões quando precisam trocar o fluido que irá receber obviamente isso é uma operação cara porque além da limpeza da empresa que precisa fazer a limpeza tem que fazer todo o descarte desse resíduo e fazer a destinação final mas a Bahia de Guanabara infelizmente hoje é um grande piscinão de óleo então o que que essas empresas fazem lavam óleo e jogam na Bahia de Guanabara por que detalhe vamos voltar a NPCP o que que a Marinha diz sobre lavagem de porão deve seguir Marpol anexos 2 o que que a Marpol diz pode já passar mais um é proibido fazer descarte de limpezas de tanque a menos que seja uma distância de no mínimo 12 milhas e calado mínimo de 25 metros só por curiosidade o que seria 12 milhas na Bahia de Guanabara se tiver dentro da Bahia de Guanabara em local algum da Bahia de Guanabara tem 12 milhas de raio entrando na Bahia de Guanabara vejam seria essa linha pontilhada externa onde teria esse essa 12 milhas que poderia fazer todo esse tipo de descarte claramente pela foto ali esse navio está dentro do círculo ou seja não poderia de forma nenhuma fazer o despejo de limpeza de porão dentro da Bahia de Guanabara e idem para a água de lastro estava escrito ali se voltar um pouquinho só para a gente confirmar esse ponto que eu aqui a gente fala tanto de água de lastro quanto de limpeza de tanque então fica mais uma vez evidenciado que não está sendo não está sendo cumprido o que nós temos hoje pequena conclusão para não tomar mais tempo aqui dessa audiência precisamos levantar uma questão importantíssima sobre o desenvolvimento econômico obviamente esse desenvolvimento desculpa sobre o meio ambiente obviamente essa questão de meio ambiente deve andar em paralelo com o desenvolvimento econômico a economia do mar e tudo isso o Rio de Janeiro tem como grandes forças a questão do mar a economia do mar mas também a pesca e o turismo caso a gente tenha um acidente na Baía de Guanabara eu posso botar meu creia na mesa que não irá existir uma resposta de emergência eficaz e vai ser um acidente catastrófico teremos óleo em Paraty em Angra em São Gonçalo em Búzios em Saquarema por quê? porque estamos negligenciando a resposta à emergência em âmbito estadual uma vez que a empresa que presta serviço de abastecimento diz que só ela pode fazer a resposta à emergência ela está enfraquecendo ou até quebrando empresas do setor que poderiam estar fazendo essa resposta à emergência e atuar rapidamente num caso de acidente essa PL além de estar protegendo o meio ambiente está ajudando o desenvolvimento do Rio porque além de proteger o meio ambiente está fortalecendo grupos de todo que é tipo de empresa que trabalham ao redor dessa atividade que hoje estão sendo praticamente impedidas de trabalhar e com isso diminuindo a resposta de emergência e vale lembrar que pelo PEI pelo CONAMA também todo porto todo terminal precisa ter sua equipe de resposta à emergência e infelizmente também não temos isso hoje no Rio de Janeiro então dependemos de todo o esforço de todas as empresas do setor para que podamos fazer essa resposta à emergência de forma eficaz hoje temos sim empresas que ajudam a fazer essa resposta à emergência mas não temos propriamente dito isso posto isso posto pergunto de que lado queremos estar do meio ambiente ou dos gostei do jargão do deputado e vou copiar ou dos poluidores unidos onde queremos frequentar com nossa família nossas lindas praias de Angra da Ilha Grande ou queremos ter que ficar dois, três, quatro, seis, dez anos limpando o ecossistema que vai estar lotado de combustível vazado fica mais uma pergunta para os senhores e agradeço a oportunidade ao tempo pode acender a luz por favor obrigado João olha a gente tem muita gente ainda para para falar mas antes de passar vou fazer um encontro a favor ao projeto queria perguntar se alguém na mesa tem alguma alguma consideração a fazer ao ao doutor Tiago para que enfim alguma dúvida que porventura tenha surgido seja efetivamente sanada eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro eu parabenizo a explanação do doutor Tiago muito bem colocada nos trouxe várias matérias jornalísticas mas o que me parece é que já existem muitas legislações a respeito do tema e ele colocou trouxe muito bem no seu trabalho legislação federal npcp dos órgãos que hoje que hoje são os competentes para essa matéria e na fala ficou bem marcado bom isso não funciona então será que nós não deveríamos não é também tratar num desdobramento dessa dessa audiência e trazer esses atores de fato deputado Jorge Felipe para que nós possamos entender o porquê não funciona por que que esse sistema porque me pareceu que legislação para isso para fiscalização controle órgãos não falta será que seria mais uma lei que faria esse sistema funcionar então essa é a dúvida que eu coloco aqui foi muito bem foi bem esclarecedora a explanação do doutor Tiago a dúvida que fica é isso será que é mais uma lei que vai fazer esse sistema funcionar ou será que nós devemos de fato chamar a ordem todos esses órgãos e trazê-los aqui na LERJ para que eles prestem esclarecimento do porquê que isso não está funcionando é essa questão que eu quero colocar eu estou do lado eu estou do lado do meio ambiente e eu fui muito citada aqui é claro que eu quero uma grana dos reis linda e sempre despoluída assim como todo o estado do Rio de Janeiro mas não me mais me pareceu que não falta é legislação para que isso seja cumprido falta talvez atuação dos órgãos competentes por favor Tiago para tirar bom ilustríssima deputada muito obrigado concordo com o esplanado porém tem um detalhe muito importante a lei hoje só dita sobre abastecimentos a lei que existe hoje não é abrangente suficiente para poder cobrir todos os outros potenciais riscos que levariam a acidentes ambientais no Rio de Janeiro que seria toda essa questão de navios fundeados e atracados que não são cobertos por nenhuma lei esse é o ponto não foi essa compreensão que eu tive da explanação então por isso que eu acho importante trazer os órgãos que são os competentes para regular para fiscalizar para que possam prestar e até contribuir mais com a proposta do deputado Jorge Felipe eu chamei né Sérgio deputado agora eu acho que a grande história não é que o cerco não funcionasse é que ele não funciona quando uma empresa em conflito de interesse está fazendo aquilo de qualquer jeito eu acho que foi justamente essa a tese que o que o doutor Thiago levantou você imagina que a Petrobras está contratando um cara esse cara vai denunciar a Petrobras por uma comunicação ambiental claro que evidentemente a gente tem um problema né eu entendo e admiro a a defesa que todos aqui estão fazendo seus respectivos setores mas eu acho que está muito claro que são seguidos os acidentes os incidentes o vazamento de óleo na Baía de Guanabara e que o setor não tem autorregulado a necessidade ambiental da própria Bahia e com isso desculpa mas aí é mole ah pô fiscaliza aí vai lá fio gasta aí 35 bilhões para criar UTR captação de tempo seco para pegar e contratar uma pancada de barco skimmer etc cercar a Baía de Guanabara de fiscalização e ainda tem mais 92 municípios quer dizer evidentemente tem que ter uma questão que é o público bacana que tem regulação que tem multa que tem tudo mas é principalmente a criação de incentivos corretos para cada um dos envolvidos nessas atividades hoje infelizmente ninguém tem o incentivo como foi feito por exemplo em Roterdã para ter a denúncia ambiental porque lá a Baía é menor a fiscalização é muito maior e eles contrataram uma empresa privada que é paga custeada com taxa com tudo isso está vendo é Sense2C o nome para quem tiver curiosidade que fez um grande radar uma série de sensores boias sei lá mais o que que se pingar qualquer coisa acima de 3 litros até mesmo menos de óleo aciona quase um acidente nuclear na Holanda e o cara sai preso o cara sai preso infelizmente não é assim que funciona o judiciário brasileiro não é assim que funciona a legislação brasileira que é extremamente leniente com todo mundo o cara que furta o celular é o cara que joga 10 litros de óleo na Baía de Guanabara então eu acho que o que a gente justamente está buscando aqui é juntar todo mundo o setor como é que todo mundo pode contribuir um pouco eu tenho certeza e eu acompanho as contribuições do INEA o INEA não é feito de super-homem não é feito de Thor Mulher Maravilha Hulk Capitão América é feito por gente com limitação que não é por Deus não está sujeito a onipotência a onipresença a onipresença mas sim da necessidade de ter outros atores ajudando nessa nessa fiscalização ambiental mas para a gente não aí cada um formula a sua opinião a minha opinião é de que não é mil dólares que vai fazer uma absoluta diferença nem 20 minutos do tempo do afritador do armador do sei lá mais quem vai fazer uma grande diferença a grande diferença é quando a gente vai impactar lugares como os manguezais que tem oxigenação zero no entorno da Baía de Guanabara é zero cara a gente matou toda a vida marinha da Baía de Guanabara o setor pesqueiro sofre quando a gente fala em Baía de Guanabara a gente fala da Praia de Botafogo da Praia do Flamengo eu quero perguntar aqui se algum carioca ousa tomar banho na Praia de Botafogo na Praia de Paninha é é é bom todo dia tem hora eu tenho uma marina no espelho d'água denúncia feita para a marinha nunca ninguém fala inspecionar uma marina clandestina que a gente da poita as pessoas moram no barco de geros lançado ao mar diariamente quem estava ajudando a gêmea marítima está impedida de trabalhar e sabe como é que está a horta lotada de flutuantes estão trazendo de madrugada várias flutuantes que construem no caso dona Aurimar eu deixa deixa eu chegar em vossa oria calma pera pera eu pedi a opinião da plateia eu errei eu errei mas deixa eu dizer uma deixa eu dizer uma coisa aqui peraí eu não colaboro em nada querido dá licença peraí eu estou meio lá e meio cá cara pior que tem eu te levo pra ver mas enfim de qualquer jeito gente vamos vamos evitar essas discussões eu vou tá aqui vocês são dos estivadores não é isso deixa eu deixa eu dizer uma outra coisa aqui o Jesus essa fala de que ah vai todo mundo perder o emprego navio não vai atracar aqui e tal eu vou te dizer o seguinte falaram a mesma coisa quando teve o cerco de combustível ninguém perdeu o emprego por causa disso mais do que isso o cara não vai desviar a rota pra pra Santos pra Imbituba pra navegante pra por causa de algo tão singelo e absolutamente simples como essa como essa essa operação eu acho que é uma verdadeira covardia que tem sido alardeada a vossas senhorias com a ameaça de perda de emprego de tudo isso que já me chegou a denúncia também do setor mas é claro que vocês vão ter a oportunidade de fala de vossas excelências mas só pra fazer um contra um a favor como o último a favor eu pergunto aqui quem do CREA o ERG Fanrio Federação Nacional das Operações Portuárias Estivadores Intersindical Logística vamos por ordem aqui CREA a favor ou contra? CREA a favor ou contra? pergunta não é a favor não meu caro é só pra intercalar deixa eu te falar o seguinte calma aí calma peraí fica nervoso não deputado meu querido deixa eu te falar aqui o seguinte cidadão se o senhor não se controlar se o senhor não se controlar a gente não vai dar prosseguimento e não vai ser bacana então deixa eu só dizer uma coisa aqui vocês todos que me parecem contrários estão numa ordem de fala que me chegou é que vocês todos estão por último a gente tem que entregar daqui a 20 minutos eu estou tentando ajudar vocês vocês estão brigando com quem está justamente querendo dar fala pra vocês vamos lá vamos seguir de novo ai meu Deus depois a gente faz outra comunica até quantas for necessária é isso que a gente vai fazer só que é o seguinte eu quero só entender quem é contra quem é a favor doutor se acalma aí por favor se acalma aí por favor o senhor está muito nervoso aqui não é lugar de gente nervosa aqui é lugar de quem quer discutir o Rio com equilíbrio e com serenidade eu vou eu vou pedir eu vou pedir a segurança que por favor contém os ânimos que daqui a pouco está a gente mais nervosa do que já está então fica calmo eu vou eu vou aguardar eu vou aguardar todo mundo ficar mais light para a gente dar prosseguimento está perdendo tempo só isso que eu vou falar para vossas excelências vamos lá a gente tem solicitação de fala aqui do CREA da UERJ da Fanrio do IBG de Paquetá da Federação Nacional de Operações Portuárias dos Estivadores do Intersindical Portuário da Logística Brasil do Sindicato dos Operadores Portuários eu vou repetir a pergunta o CREA a favor ou contra o projeto é para organizar a manifestação é só para organizar o a favor e o contra se não falar cara é simples então está para o lado está para o lado o CREA por favor então vamos lá porque quem está presidindo os trabalhos aqui sou eu e eu não vou admitir esse tipo de de coisa aqui não a UERJ é a favor ou contra quer falar a favor ou quer falar contra o projeto só para eu entender o senhor fica a favor ou fica a contra para a gente entender então eu posso eu posso entender que é a favor para dar oportunidade para ele está bom então vamos lá Fanrio se encontra IBG IBG já sei que é a favor Paquetá já sei também Presidente obrigado aí pelo microfone primeiramente eu queria agradecer ao Guerra por ter me convidado a comissão de meio ambiente do CREA para estar nesse debate tão importante o CREA é uma entidade de fiscalização e regulamentação do registro profissional sem engenharia não tem nada disso que é apresentado aí o CREA é uma entidade que representa os engenheiros engenheiros navais os tecnólogos geólogos geógrafos meteorologistas então é uma entidade criada por lei federal então independente de qualquer opinião o CREA não é o papel do CREA o CREA simplesmente é uma entidade que tem o papel de cumprimento então não adianta vocês apresentarem isso aí por exemplo se não tiver uma RT está infringindo a lei entendeu esse é o papel do CREA e aí a gente sai e aí a comissão de meio ambiente está aqui o engenheiro Licínio o engenheiro mecânico Licínio está a engenheira Terezinha nós somos cinco membros da comissão de meio ambiente fomos convidados a gente só veio aqui porque foi convidado o CREA poderia estar fazendo essa audiência como a gente vai fazer um evento sobre o porto de Jaconé a construção do porto de Jaconé então é o papel do CREA o CREA não tem que dizer a favor ou contra não é o papel do CREA o CREA não discute fra-fru entendeu o CREA simplesmente exige que as normas técnicas profissionais sejam cumpridas se o bom profissional está cumprindo aquelas normas se ele não está ele vai infringir uma lei ele vai responder um código de ética e sem engenharia não tem desenvolvimento na área naval na área construção civil na agronomia não tem então a gente tem que ter essa ideia então frase espontas o CREA não quer responder agora se vocês quiserem ouvir o CREA o CREA vai dizer o CREA acompanha esse tema há muitos anos né junto dos seus profissionais a maioria engenheiro navais engenheiro mecânico as indústrias petrolíferas off-shore os portos porque isso se o porto lá está explorando um projeto um trabalho não tem registro no CREA está ilegal me dá o endereço que eu vou mandar fiscalização e lá e é uma multa pesada então esse é o papel do CREA então primeiramente eu queria agradecer presidente queria parabenizar porque a comissão de meio ambiente da Leste sempre foi o elo e o holofote de vários debates no estado do Rio de Janeiro fico feliz hoje que tem uma pessoa aqui que inclusive tem grandes contribuições no tema ambiental e não é de agora e tema de meio ambiente temas técnicos temas profissionais a gente não pode ter emoção a gente não pode ter partido não pode ter ideologia porque todo mundo perde todo mundo perde então essa é isso que eu queria dizer perde o empresário perde a dona de casa perde o investidor perde todo mundo a Bahia de Guanabara como foi dito aí 35 bilhões que eu sinceramente eu fiquei assim chocado não sei de onde o colega aí tirou esses números vou até dar uma pesquisada aí mas alguma coisa está de errado nesse estado do Rio de Janeiro se durante ao longo dos anos foi investido 35 bilhões então esse dinheiro está indo para o ralo está beneficiando alguém e tenho certeza que não é gente o senhor tem mais dois minutos então eu agradeço eu agradeço eu queria dizer que o Conselho Regional de Engenharia o nosso presidente o nosso conselheiro são 91 conselheiros as suas câmaras técnicas está atento a esse tema e vai estar sempre atento e presente quando for convidado a opinar a trazer dados alguma coisa nesse sentido então é isso que eu queria dizer parabéns outras audiências a gente vai ter o prazer de estar aqui mas não é opinião do crédito dizer se é a favor ou contra não é isso até porque foi feito coisa aqui mas eu parabenizo a comissão de meio ambiente aqui da LERJ que sempre foi inclusive uma parceira do CREA e parabéns ao Guerra só porque tem um esforço de organização só queria deputado peraí peraí por gentileza Guirra eu só queria dizer que é um esforço de equanimemente abrir vozes o INEA o CREA desculpa o senhor está representando o CREA sobre um objeto de discussão é necessariamente um dever de uma entidade como o CREA ter opinião se não contra ou a favor o que aprimora o que não deveria ser feito por exemplo colocou a questão da RT bacana ok mas por esforço de organização a gente está aqui a favor e contra eu vou considerar que o senhor é uma dúvida então eu vou passar ao Luiz Henrique Carneiro Federação Nacional das Operações Portuárias para falar contrário ao projeto só por uma questão de organização e depois a a UERJ o microfone não é três minutos cada um por não estou seguindo para dar alguma opinião para enfim meu querido mas os inscritos me chegaram estão aqui o senhor me desculpa e tem aqui estivadores Cícero Matias então o senhor tem vereador de Niterói que não conseguiu falar em respeito justamente a esse processo de discussão só para a gente então vamos esclarece o estado obrigado deputado eu acho que aqui está ficando mais ou menos claro que ninguém é contra uma visão sobre o microfone se não encostar ele não sai está ficando mais ou menos claro aqui para todos que ninguém é contra um controle uma visão sobre o controle da Baía de Guanabara o que está acontecendo eu acho que está ficando claro para todo mundo que o projeto de lei é inadequado a gente tem que separar três situações aqui ou quatro a primeira os navios que são abandonados ou estão só sobrados ou estão por longo tempo fundeados na Baía de Guanabara isso tem que ser dado uma tratativa para isso os navios que frequentam a área de fundeio por curto período de tempo por algumas horas tem que ser dada a outra tratativa para isso os navios que operam nos portos e aí a gente separa duas situações os que tem transbordo que tem transferência de líquido que tem farta legislação tratando sobre o tema e os que não tem nenhuma e aí eu cito o caso dos navios de contêiner que é onde eu milito que ele opera aqui no Porto do Rio 20 dias depois está no Porto Europeu e não tem nada disso não tem nada de cercamento não tem em lugar nenhum do mundo esse tipo de operação quer dizer então a gente tem que avaliar o primeiro ponto quais são as boas práticas internacionais quer dizer ou será que a Europa que a Alemanha que a Bélgica que a Holanda que a Inglaterra que os Estados Unidos eles não tem preocupação com o meio ambiente óbvio que tem muito mais que o Brasil óbvio que tem então isso é inadequado tecnicamente então a gente tem que avaliar porque que é inadequado tecnicamente porque uma coisa não é só o custo uma coisa é ineficiência e se ela é uma ineficiência que não gera não gera benefício é muito ruim o custo é muito grande por exemplo foi colocado aqui a questão do Porto do Rio tem um cai 24 horas é o que a legislação estabelece os terminais tem todo o equipamento que o senhor falou é o que a legislação obedece é mais do que adequado deputado e eu vou falar uma coisa que vai surpreender o senhor não são oito litros que escapam dos terminais do Porto do Rio só zero as manchas que esse cai que só está achando que é um só trata são manchas órgãos que vem do mangue que vem e que não há fiscalização tem como tem como o último senhor presidente do INEA inclusive tem e faz e faz simulados o último foi feito agora em outubro e protocolado no INEA do dia 19 de dezembro simulado de cercamento com o tempo de resposta estabelecido então o que a gente está fazendo aqui a gente está criando uma coisa que é ineficiente que tecnicamente é inadequada eu pergunto para o professor Tiago aquele exemplo que ele deu do navio com rastro que eu não sei se aquilo é água de lastro mas o que o cerco ia adiantar quer dizer vai cercar o navio ali andando no meio do mar ele vai andar com o cerco passado então o que é adiantar não adiantar nada então o que está criando aqui é evidentemente uma reserva de mercado que daqui a pouco isso vai ficar muito mais claro vai ficar muito mais caro ficou claro que tem uma briga aqui entre empresas privadas que fazem esse tipo de trabalho que a gente não deve entrar nesse mérito e se foi constatado uma colocação de barreira ineficiente porque não foi encaminhado para o INEA a denúncia naquele momento porque tem aqui uma apresentação na alergia e o senhor não encaminhou para o INEA naquele momento para fazer a conclusão por favor então deputado eu acho que o projeto merece um aprimoramento ele está misturando coisas completamente diferentes fazendo uma confusão proposital dessas coisas e contra a producente porque vai aumentar inclusive o trabalho do INEA o INEA vai ficar controlando tudo que é navio que está no porto que não vaza óleo coisa nenhuma para ver se está com barreira ou não está com barreira como é que faz para um navio passar contra a bordo do outro numa desatracação passar três ou quatro navios com barreira com rebocador rebocador vai pegar na barreira e vai causar um acidente então está muito baixo o nível técnico dessa discussão me desculpe professor mas muito baixo o nível técnico da sua apresentação e eu acho que esse projeto merece sim uma complementação mais técnica um aprofundamento e separando cada caso específico que deve ser feito e não juntando tudo num balai de gato então a gente o esforço que a gente tem feito é justamente de receber essas eventuais alterações sem é claro perder o foco de algo que seja solucionador dizer que do ponto de vista da eficiência do ponto de vista da logística do ponto de vista de custo é bom mas do ponto de vista da Baía de Guarabara o que tem sido feito nessa questão e mais do que isso está só para a gente conseguir progredir é óbvio de que aquela embarcação que estava navegando ela foi flagrada mas ela foi flagrada eventualmente quando você tem uma série de um ecossistema de empresas que hoje não existem hoje quem faz o pay de vocês a contenção de vocês é uma empresa subsidiária de vocês estou errado? está errado está errado ah é? não é? não é a hidroclin não é lá do estava na reunião dos caras você estava falando não senhor a hidroclin não é subsidiária de vocês que já faz que faz parte do grupo econômico de vocês não não vocês estavam na mesma reunião que eu não deputado não é isso não mas enfim o que está se tentando criar é justamente é justamente abrir mercado e fazer com que essas empresas façam as comunicações ambientais é isso está criando um cartel não tem fechamento como é que existe cartel de empresa que não existe cara você entende? bom tá bom vamos o ERG por favor professor Marcos Fernandes de oceanografia é boa bom dia quase boa tarde já né para todos eu não sei se vocês estão ouvindo tá dando para ouvir deixa eu tirar deixa eu tirar a focinheira aqui agora dá para ouvir melhor né eu tive uma eu tive uma virose tô saindo tô tossindo tá uma testei não é covid não é nada disso então se você dá uma tossida aí por favor fiquem tranquilos só tô evitando aí propagar esse negócio agora esse esse projeto pelo que eu tô sentindo eu tô entrando nesse barco agora literalmente pelo que eu tô sentindo ele é um projeto muito controverso então essa essa audiência não vai definir as coisas mas em princípio o espírito do projeto pelo que eu li pelo que eu pude ler aqui rapidamente ele é favorável que é uma tentativa de reduzir problemas associados à poluição agora como nosso colega que levantou muito bem é preciso ver se o projeto é eficiente ou não então pra isso a gente precisa de uma abordagem científica pra dizer olha cara funciona olha não então vamos fazer um experimento piloto vamos fazer um teste vamos procurar os engenheiros vamos dizer olha cara vamos testar desse jeito quanto tempo a gente perde qual é o custo que a gente tem pra operar entendeu quanto vai custar pra gente implementar essas medidas de segurança entende então tô vendo aí a galera do batente vocês que tem que dizer entendeu tem que medir mas é Jorge Felipe é assim a gente tem uma boa ideia mas essa ideia tem que se provar que funciona na prática entendeu então eu acho que o projeto merece ser continuado e a contribuição que eu posso dar é o seguinte nós temos quatro condições diferentes de embarcações na Baía de Guanabara uma como levantou o comandante da capitania são embarcações que estão em momentos diferentes do seu ciclo de operação estão esperando tripulação estão abastecendo esses barcos em princípio não tem problema esses barcos em princípio não tem problema podem sofrer um acidente pode pode derramar alguma coisa que não deveria derramar pode se você puder preservar o espaço em volta dele ajuda mas como o colega levantou não vai resolver o problema não vai resolver o problema com água de lastro não vai resolver o problema com anti-incrustante vai resolver o problema ambiental a embarcação sempre vai gerar e quem conhece projeto de embarcação sabe que alguns problemas você não pode evitar você precisa de um sistema de proteção contra incrustação você precisa de água de lastro para manter a estabilidade do navio então você não vai poder abrir mão dessa condição nós já perdemos embarcação tem relatório de acidente por problema justamente na hora de preencher o cálculo da altura metacêntrica e vai para o espaço o barco vira então a gente precisa ter um levantamento mais técnico dessa informação um levantamento preliminar e o que é que nós podemos ajudar o que é que a universidade não é só a UES tem outras universidades que tem competências nisso também não estou falando só pela minha universidade para ser bairrista não tem muita gente competente aí que pode ajudar entendeu agora o que é que a gente precisa saber primeiro como a gente pode acelerar essa fiscalização quer dizer como a gente pode acelerar isso a gente pode botar um drone por exemplo para rolar nessa área a gente pode usar ferramentas mas a gente pode usar esse tipo de coisa uma outra coisa que eu acho que seria muito 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 importante é distinguir os três outros casos de embarcação você tem uma embarcação que está parada é o São Luís tinha dois homens lá dentro os caras sabiam operar a máquina dele partida de motor de navio não é igual virar uma chave não é outra história completamente diferente aqueles caras podiam operar o navio a máquina estava funcionando o leme estava funcionando eles estavam habilitados para pilotar então os dois homens que estavam dentro do navio não iam evitar o acidente embora ele estivesse guarnecido de acordo com a lei estava na regra tinha uma guarnição essa guarnição é suficiente para atender a demanda aquela pessoa não então é outra coisa que a gente tem que discutir então um outro ponto o terceiro tipo de navio são barcos que estão colados no fundo porque o barco sempre entra água você está sempre bombeando a água cinza para fora agora o que acontece você vai abandonar o barco parou de usar aquela embarcação você para de bombear e aí o que acontece ele cala no fundo bateu no fundo se o casco ainda estiver íntegro e quem tem que dizer isso é o engenheiro não tem outra pessoa o cara vai examinar o casco do navio e vai verificar se você pode bombear a água para fora e remover o navio para uma posição mais segura e tem outros que essa altura é o quarto tipo está na mesma situação só que o casco já foi você vai bombear água por cima e vai entrar água por baixo então aquele destroço não vai sair mais o que você vai fazer vai explodir então a gente tem que olhar com muita calma tem uns 50 carcaças qual é a condição dessas carcaças uma a uma eu acho que a gente precisa investigar isso melhor para fazer um relatório científico por fim muita coisa para falar e está convidado a academia para fazer esses testes vamos tentar combinar isso mas tem que ouvir academia tem que ouvir o peão a gente tem que trabalhar junto entendeu agora o ponto o método científico parte de vocês o método científico na hora que você monta um experimento para funcionar são os peões que fazem então você tem que explicar para o cara o que ele tem que fazer ele tem que ser atento no trabalho que ele tem que estar fazendo tem que ser cuidadoso e depois a gente vai reunir os engenheiros os oceanógrafos para discutir o resultado está convidado a UERJ a trabalhar nossa gloriosa UERJ a trabalhar com a comissão através de você estamos juntos eu sou funcionário público quem é você agora duas coisas mais a gente pode ajudar uma vocês falaram do óleo um óleo de soja ou um óleo combustível uma análise cromatográfica diz rapidamente o que é uma coisa e o que é outra então basta ter um laboratório de referência para você dizer exatamente qual é o tipo de óleo inclusive a Petrobras tem toda essa tecnologia pronta que eles chamam de fingerprint com cromatografia gasosa e outra coisa você tem uma mancha perdida essa mancha na verdade Felipe ela não está perdida ela está rodando pela Bahia em função da maré e do vento então se você puder modelar essa mancha você pode ter uma ideia de onde ela veio e aí fica aquela situação você poder atribuir realmente ao responsável para o problema ambiental o que aconteceu que por exemplo o navio que está abandonado lá só sobrado o responsável é o dono é o armador agora ele vai assumir a responsabilidade pela embarcação não quem vai pagar o reparo da embarcação abandonada somos nós caras são os nossos impostos doutor por gentileza só para concluir vamos tentar levar essa discussão mais para diante para a gente conseguir trabalhar junto eu acho que isso é fundamental tá bom? é isso que eu queria dizer obrigado Felipe obrigado senhor eu antes de continuar a fala a fala da plateia eu queria abrir aqui para o nosso vereador Tiago Lopes que gentilmente Daniel Marques perdão que gentilmente gentilmente não é porque está em cima aqui que gentilmente veio aqui hoje e está com um compromisso inadiável eu tenho todo o tempo do mundo mas para esse fim mas o vereador veio com outros compromissos anteriormente firmados ele é presidente da comissão de indústria naval da cidade de Niterói por gentileza vereança boa tarde a todos e todas é super rápido não se preocupe é só para dizer que a minha vida acadêmica e meu mestrado é na área ecológica e hoje eu presido a comissão de indústria naval de Niterói que é o berço da indústria naval do estado do Rio enfim por isso a gente tem esse olhar da preocupação dupla preservar e gerar emprego acho que esse é o grande mote dessa reunião não atravancar a atividade e poder preservar então eu sou vice-presidente da comissão de meio ambiente e presidente da comissão de indústria naval a gente está aqui falando exatamente sobre isso eu queria ser muito rápido mas dizer que a gente se preocupa muito no Niterói que agora lançou um edital presidente de 138 milhões de madragagem que eu preciso entender e tenho discutido isso sobre a lógica da arrecadação do ISS sobre a lógica dos senhores que trabalham com isso é bom para quem quando até quanto qual é a capacidade de gerar emprego e vim para cá para aprender um pouco mais também para além do projeto de lei entender melhor para onde vai isso na minha cidade sob a lógica da Baía de Guanabara então eu queria parabenizar pela iniciativa do projeto concordo com as falas aqui eu acho muito ruim quando a gente tenta dividir quem não gosta ou quem gosta do meio ambiente ou quem é só desenvolvimento econômico odeia o meio ambiente isso não existe a gente vive para tentar concatenar essa ideia e eu acho que só o movimento de apresentar o projeto deputado já fez todo esse debate acontecer já foi melhor do que muita coisa nos últimos 10 anos isso é fantástico é cumprimentar a academia os ecologistas a indústria e a gente lapidar projeto amigos tem que ser bom na vida real não pode atravancar a economia tem que ser o melhor possível para o meio ambiente e alguém vai ceder um pouquinho em algum momento é um projeto piloto é um decreto de regulamento e finalizo aqui dizendo deputada Célia eu nasci em Angra queria então deixar esse abraço aqui eu sou vereador em Niterói mas nasci em Angra dos Reis é fundamental que a gente entenda o impacto disso no lazer no turismo na indústria na pesca no esporte não dá pra gente dissociar isso essa história de mancha órfã é algo que me incomoda profundamente mancha ela tem pai ela tem mãe e aí eu finalizo nessa discussão que foi colocada pelo senhor quem perde o sono com o que vou te falar como vereador o cara que está remando ele liga pra mim pra saber pra quem que ele fala sobre uma mancha de óleo ele não sabe o cara que está remando ele vê uma tartaruga na rede ele liga pra mim Daniel o que eu faço tem um navio tem um barco pescando com um male equivocado tem um caos um cidadão comum e ele não consegue vigiar porque ele não sabe nem pra quem que ele fala então tem muita coisa que a gente precisa melhorar essa questão da competência é marinha é capitania é docas o porto é enéia é secretaria de membro do município é um verdadeiro balaio de gata competência ambiental e isso precisa ser organizado então acho que essa audiência nos abre assim a possibilidade de fazer muito mais quero cumprimentar os trabalhadores que eu acho que vocês são de fato a representatividade disso tudo e contem com a nossa sensibilidade porque Niterói tem já teve mais de 20 mil empregos gerados e hoje não chega a 3 mil e eu quero ajudar o empoderamento da indústria naval em Niterói olhando sempre pela lógica do meio ambiente parabéns deputados parabéns a todos vocês que vieram fazer esse movimento e que a lei consiga se aprovada for respaldar os vieses que devem andar junto e não dissociar não dá para a gente dizer que tem um grupo que quer ver tudo sujo e também não dá para a gente dizer que o mangue produz poluição a gente precisa ter aqui um bom senso nessa caminhada parabéns mais uma vez obrigado a todos e todas e vamos em frente obrigado vereador eu que agradeço o seu carinho a sua disponibilidade a sua fala obrigado meu irmão sempre em conjunto aí de pé a ordem para a vossa excelência estivadores foi o doutor doutor Cícero fazer uso da palavra mas antes eu quero só falar que foi falado aqui sobre o caio do porto do rio estou recebendo aqui informação da assessoria que o caio do rio é o menor do brasil e foi falado que em outros esportes a questão do cerco nunca foi utilizada em outros esportes só para citar três grandes Istambul Genebra e Maryland Genebra tem alguma coisa estranha então Genebra Genebra eu entendi Genebra mas antes eu vou falar vamos escutar os estivadores eu estou tentando fazer de três em três minutos na minha vez o gato não pode morrer não mata o gato não vai bom em primeiro lugar meu cordial boa tarde a todos gostaria de dizer a vocês que eu sou filiado ao CREA sou filiado ao CRQ sou marinheiro de carreira sou filiado ao sindicato dos estivadores ao sindicato do bau não represento nenhum deles se tiver que entrar com a ação crime contra a minha pessoa pelo que eu vou falar Cícero de Barra Matiasso assuma o que eu digo como gestor ambiental eu queria dizer o seguinte aconteceu um fato agora o companheiro falou que é quatro litros de óleo ser litros de óleo mas o navio que estava lá no rio lá o navio da costa teve um vazamento legal vazou mas é o seguinte não tinha o kit Sopep quem não sabe o que é o kit Sopep é um kit para você fazer um combate quando é um vazamento numa beira de cais ninguém tem kit Sopep lá você é franco e te falar e nenhum navio faz a retirada de resíduo sem passar na Anvisa e no Enéa tem que gerar o manifesto tem que gerar a documentação se não for assim não entra e eu queria dizer também esse negócio da barreira tivemos um acidente agora lá com o navio da MSC que eu bato no peito com orgulho quem fez o trabalho de prevenção de atuação de socorro do navio fui eu eu botei o guarda para trabalhar botei o polícia federal para trabalhar botei o gerente do PIA para trabalhar não precisa gostar de mim não faz o que eu estou mandando que eu sou técnico que eu sou segurança de trabalho então é o seguinte muitas empresas lá eu estou dando curso boas práticas de atracação desatracação de navio e colocação de barreira aqui falaram tudo muita gente falou tudo mas esqueceram de falar uma coisa cada barreira é um tipo cada barreira é um tipo e o que a gente precisa ninguém vê mas não precisa mesmo cadê a barreira para botar no canal do Mangue cadê a barreira para limpar a ilha de Pombeba cadê a barreira para botar na Bahia de Guanabara na entrada para paquetar isso aí ninguém fala ninguém pensa barreira o cara tem que ser treinado o cara tem que ser qualificado e tem que ter um contato direto da empresa direto com os órgãos ambientais quando houver um acidente nós temos o PEI dentro do caso que foi criado eu sou um dos fundadores dele com a companhia Asdoca quem fez foi a Asdoca eu sou herança eu sou uma obra viva do caso do Porto tenho 48 anos trabalhando lá então eu vou dizer um negócio para você muita coisa tem que ser feita e tem que pensar no trabalhador avulso cadê falar no estudo ambiental para o trabalhador avulso falar no estudo ambiental para a portuária olha meu companheiro quando você tirar o macacão você tem que descartar ele ali você tem que botar ali cadê o DDS o diálogo de segurança se houver uma operação cadê o treinamento para o trabalhador para ele ser o braçal quando acontecer tem que buscar o pescador tem que buscar não sei quem para fazer é complicado o que eu queria dizer para vocês é o seguinte enquanto houver uma gota d'água no oceano vai ter um trabalhador na beira da praia o mundo pode mudar de nome mas o trabalhador avulso continua boa tarde a todos rigorosamente no tempo o tempo foi feito para ser respeitado só para fazer uma correção não é Genebra é Basileia agora sim Basileia o senhor pelo fanrio licínio M. Rogério por gentileza fazer uso da palavra obrigado Cícero salve de papo Cícero vou te falar só o seguinte cara a gente tem maior carinho maior preocupação com a geração de eu fui secretário de trabalho e renda do município e se essa medida se eu tivesse qualquer dúvida que geraria impacto em vaga de emprego eu não estaria fazendo pelo contrário a gente vai abrir espaço para Marujo para Estivador para fazer justamente mão de obra carioca fluminense operar nas águas da Baía de Guanabara escreve por favor escreve por favor licínio vamos lá o senhor estivador o senhor estivador então se escreve por favor boa tarde eu sou licínio eu sou atualmente eu estou presidente da FANRI Federação das Associações de Moradores do município do Rio mas eu também faço parte da Comissão de Meio Ambiente do CREA e dos comitês da Baía de Guanabara e do Comitê Guandu eu costumo sempre falar na sociedade civil eu estou achando ótima essa audiência porque ela está mostrando as diversas opiniões que tem então eu parabenizo o deputado por estar colocando isso na discussão e é o mais importante de tudo é a gente analisar porque não adianta eu que sou engenheiro também ter uma ideia fenomenal quando a gente vai olhar não está funcionando então o importante é que a gente discuta o assunto se for o caso de revisar e melhorar o projeto nós estamos aqui para isso todo mundo para ver e agora uma detalhe a gente não pode deixar o meio ambiente como desculpa deteriorar o meio como desculpa para que alguém vai fazer em outro lugar a gente não pode destruir o nosso local porque senão a gente não vai ter ele mais então se tem alguém achando melhor ir para um lugar que tem uma legislação mais frouxa que vá e não venha poluir aqui é muito importante que a gente cuide do nosso meio ambiente obrigado obrigado Tolicínio antes de passar a palavra para o senhor Hernani do Intersindical Portuário eu cometi uma falha aqui deixa eu abrir a palavra para o doutor Adilson Gil superintendente regional do Ibama para eu poder me redimir e corrigir tranquilo com vossa excelência tranquilo obviamente ela foi avançando por outros caminhos a discussão boa tarde já só vou colocar uma breve questão o Ibama tem uma expertise muito maior em offshore então nesse controle de plataformas essa questão de detecção de mancha a gente faz detecção em cima de preps em cima de imagens de satélite de coleta de amostra fazendo essa correlação das manchas mas assim é um trabalho em cima do offshore eu só vou trazer só uma questão porque eu acho que vai estar dentro do licenciamento ambiental do próprio porto essa temática dos locais de apoitamento de não coradouro a gente trata ela até um pouquinho antes quando a gente discutia boto na baía de Guanabara e a questão das embarcações e o reflexo do funcionamento dos motores nas rotas dos botos e o pessoal da UERJ o pessoal do MACWA já discutia isso que onde as embarcações elas estariam poderiam estar afetando rota do boto e a gente está conversando a mesma coisa é trabalhar sim o quanto ambientalmente estão sendo avaliadas esses locais onde essas embarcações é regulamento da marinha junto com docas beleza mas o quanto que ambientalmente está sendo avaliada esses locais de apoitamento esses locais que as embarcações ficam em relação a baía de Guanabara em que rota isso está sendo feito onde como é que é detectado como é que é avaliado esse local e isso a gente trazia lá pela questão dos botos quando tinha também a questão das embarcações que faziam impacto visual na praia de Ipanema na orla do Rio de Janeiro que elas não entravam na baía e causavam um impacto visual por questões até de orçamento de não quererem entrar na baía e terem custos isso foi discutido e causar um impacto muitas vezes ela ficava pra cá de cagarras ou mesmo no horizonte ela causava um impacto visual eu trago sempre essa relevância de se discutir esses locais que ambientalmente seja avaliado esses locais porque muito que a gente está discutindo isso pode estar dentro do licenciamento essa questão do controle de emergências do controle de plano de contingenciamento a gente trabalha nos licenciamentos offshore de um jeito bem razoável empresas são contratadas e elas se coordenam de certa forma pra trabalhar com esses com esses planos de contingenciamento todos dentro de uma coordenação uma coordenação única e isso razoavelmente tem funcionado e as comunicações nas plataformas e tudo que é offshore é um procedimento regular a gente proporciona sanções a partir dessas comunicações os autos de infração administrativos do IBAMA em cima dessas sanções e obviamente a comunicação ela trata-se como um atenuante a empresa comunicou e muitas vezes é questões muito pequenas mililitros poucos litros mas são comunicados discute-se se é o mesmo vazamento ou vazamentos pontuais por uma questão de sanção mas a contribuição é talvez trazer isso tudo pra dentro do licenciamento ambiental e focar essa questão dos locais onde estão sendo feitos os apontamentos e onde as embarcações exatamente elas ficam ancoradas o quanto no macro isso pode ser melhor avaliado melhor desenhado com todos esses efeitos de impacto visual e impacto pra fauna também muito obrigado presidente eu recebi inclusive uma mensagem de uma diretora de uma foi diretora ambiental de DOCAS a favor do projeto e tudo mais e eu pergunto a vossa senhoria no seguinte sentido o IBAMA está ficando muito mais nesse ambiente offshore pouco nessa questão das águas continentais de Bahia etc é isso que eu posso entender sim em geral a competência do licenciamento do IBAMA elas vão cair mais pra empreendimentos offshore então a gente pode depender disso que a autoridade ambiental competente nas águas costeiras Bahia e continentais seria do INEA a princípio o INEA claro que a gente vai olhar a questão de quantidade de contêineres exatamente mas tipologia mas a princípio do INEA e questões municipais pontualmente perfeito obrigado querido uma salva de palmas por favor para o doutor Adilson olha a gente tem mais 10 minutos com boa vontade eu perguntaria a vocês o seguinte a gente pode fazer mais um de cada de cada posicionamento e aí está aqui o Hernani Hernani Duarte vai o Hernani e a Heluisa Torres do Baía de Guanabara pode ser? vocês podem se organizar entre si aí só porque a gente tem que entregar em 10 minutos falando então vamos o seguinte dois de cada um vocês veem quem vai bom eu vou até ser chamado a atenção então pela casa entendeu por questão de respeito enquanto os outros deputados não chegam bem ao cumprimentar vossa excelência como presidente dessa comissão cumprimento toda a mesa minhas senhoras e meus senhores sou estivador presido a inter sindical portuária do Rio de Janeiro ou seja representando todas as categorias de estiva conferência concertador vigia bloco arrumador todas as categorias portuárias e não poderíamos perder essa oportunidade de trazer luz dessa discussão já foi dito por alguns representantes aqui com muita clareza e aí eu quero parabenizar também a deputada estadual sobre brilhantismo não eficiência da eficácia da sua fala e deixou bem claro que a questão é não ter sobreposição de legislação é uma outra legislação que é a salvadora da pátria não existe isso no porto o que não falta é autoridade a partir dessa que está aí ao seu lado presidente quem está ao seu lado é a autoridade portuária é o presidente interino que ainda vai ser definido um novo presidente mas ele é o presidente da autoridade portuária só está falando com autoridade portuária se falou da autoridade marítima a marinha do Brasil eu queria que ele fosse autoridade ambiental também isso que eu estou tentando transformar ele é isso nosso entendimento concluindo a minha fala ou melhor dando prosseguimento a minha fala seria um lei de engano subestimar a inteligência a capacidade da sociedade que a lei no caso dos portas 12.815 nos trouxe poderia falar da 8.630 também mas vamos falar da mais nova que prevê os fóruns para essa discussão também o governo do estado o governo do município como governo federal as três esferas de poder tem assento no conselho de autoridade portuária tem assento no conselho de administração da autoridade portuária há pouco dia eu tive um grande aprendizado de vida me fizeram a separação apesar que todo mundo sabe que o conceito realmente é diferente de eficiência e de eficácia só que o exemplo dado foi fantástico eficiência é aquele que dibra 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 todo mundo esse é o craque dibrou todo mundo eficácia é aquele que fez o gol não adianta mais uma legislação aqui foi dito que nós temos uma agência nacional de transporte aquaviário nós falamos aqui os meus antecessores que nós lidamos com o comércio internacional hoje não há de se falar de uma legislação regional ou nacional sem paradigma sem observar as legislações internacionais as boas as boas práticas internacionais ora com todo respeito a intenção do autor dessa legislação que ora estamos aqui discutindo precisamos colocar a luz efetiva e não usar exemplo onde que o exemplo e a narrativa na prática ficou claro que um grande diferencial chamado a atenção pelo técnico que chamou assim então está falando aparentemente a mesma coisa mas não era então precisamos ser mais precisos com as coisas para não termos uma indução da sociedade ao erro não podemos se permitir isso perfeito então e nós enquanto trabalhadores o senhor está livre para dar qualquer sugestão só para deixar claro para deixar claras as coisas acho que o senhor deve dar uma sugestão sim, mas eu posso prosseguir o senhor pode concluir só para dar mais um minuto eu posso prosseguir prosseguindo queremos deixar bem claro que a autoridade marítima tem regras muito claras muito precisas sobre isso foi citado aqui que DOCAS por ter de cumprir a legislação faz por exemplo a licença a licença ambiental periodicamente tem de fazer a licença ambiental sob pena do porto ficar impedido da sua operação ora e um dos que dá para aparecer exatamente é o ENEA tem lá o fórum adequado tem lá a audiência pública onde o ENEA parte e as licenças ambientais do porto são aprovadas são aprovadas do contrário claro que tem exigência é cumprida exigência e aprovada o porto está operando a economia do estado da região e nacional está funcionando eu gostaria que essa questão ambiental não fosse colocada como uma questão de que agora está se colocando luz de uma coisa que não tem eficiência nem eficácia que eram coisas precisas não coisas que foram postas como exemplificação e a narrativa diferenciou não nos precisam investigações investigações dados estatísticos que nos levem a isso por enquanto ficou um generalismo e aí foi chamado a atenção que tem de separar coisas que são distintas e se misturou tudo colocou como se fosse coisa igual mas o senhor pode só concluir então a conclusão é somos contra esse projeto de lei pela ineficiência ineficácia não vai trazer resultado porque o resultado se traz pegando a legislação como muito bem disse a deputada fazendo com que quem tem de cumprir a legislação cumprir e fazer cumprir seja realmente responsabilizado a nossa proposta é da responsabilidade de quem compete então a legislação que rege pelo ANTAC pela autoridade marismo pela autoridade portuária fazer cumpri-la e quem não cumprir seja responsabilizado obrigado só para deixar claro que o companheiro do estivarrio está representando os estivadores não está representando a autoridade portuária apesar de ter falado muito nela eu queria até expressar aqui uma certa uma certa dúvida confusão de qual seria verdadeiramente esse interesse portuário da não utilização correta dos peixes das barreiras da não denunciação de eventuais crimes ambientais e da contrariedade a essa a esse projeto de lei por uma questão muito simples é isso que a gente está falando exatamente e aí é o seguinte não é o porto que vai pagar não é o porto que vai é o usuário do porto é o usuário do porto é o poluidor do porto exatamente então a atividade portuária não vai ser mexida em absolutamente nada aliás eu arrisco dizer que até ganharia dinheiro em si uma vez que ele vai ter que negociar esse esses recursos entendeu eu diria para o senhor eu estou à disposição para responder deputado então passa então passa aí o André passa aí o André por favor deixa ele falar eu estou à disposição para responder também eu só boa tarde eu só gostaria vou falar aqui representando o usuário do porto importador, exportador a carga que é quem paga a conta que é quem paga o ICMS efetivamente quem alimenta o sistema logístico somos nós mas também gostaria que o Sindor Perras falasse que é que cuida dessa parte ambiental entendeu do porto eu fico muito quando eu vejo uma apresentação de mídia com uma mancha de óleo já está falando ali que é do porto eu não sei nem que mancha aquela não teve uma análise o professor ali colocou muito bem fica botando matéria de jornal é igual quando tem uma turbulência no avião o avião quase cai o especialista fala é turbulência é eu concordo com o carneiro mas aquele navio navegando vazando óleo eu não sei que mancha é aquela o senhor não sabe o senhor que é especialista o senhor consegue apurar de longe que mancha é aquela uma pergunta sim ou não por favor por favor desculpa aquele navio navegando o senhor não sabe de onde vem a mancha dá para apurar que é um óleo você pode voltar lá com a apresentação só para mostrar dá para identificar o que é exatamente só botar de novo por favor é uma mancha não pode gritar pode fazer o que quiser não a gente não está gritando é que assim ficar fazendo por manchete de jornal eu acho complicado eu acho que o Rio de Janeiro tem diversos especialistas universidades que podem fazer um trabalho técnico melhor a nossa questão do porto deputado a nossa questão do porto o porto é a favor de qualquer norma que venha abarcar o meio ambiente a conservação do meio ambiente a gente não é contra aliás nós somos conectados as principais empresas do mundo por questões privadas e públicas empresas com compliance com rigidez e o INEA sabe que a gente cumpre as coisas quantas e quantas vezes eu estou discutindo questões no porto a gente está se direcionando ao INEA acho que o INEA tinha que ter mais investimento do governo do estado o ICMS que a gente paga aqui é muito alto ao ponto de tirar a competitividade do estado o senhor não tem ideia de quanta carga nós perdemos para Santa Catarina está entrando até na pesca o Rio de Janeiro a seta do Rio não está para São Paulo está para o Piauí nem o projeto de lei que se passa nessa uma lei que se passa aqui com benefício fiscal a gente consegue fazer rodar aqui dentro e nossas cargas indo embora eu perco o associado problema não tem problema o associado se ganha se perde mas perde-se emprego perde-se arrecadação então a gente tem que avaliar o que a gente está fazendo com o principal ponto de arrecadação de ICMS do estado são os nossos portos nós temos 15% da capacidade nacional de portos isso não afeta a economia do Rio isso afeta a economia do país e assim concordo com o doutor Carneiro doutor Tiago eu não gostei muito da sua apresentação com todo respeito esperaria muito mais do senhor ainda mais por ser um especialista e o que pega para a gente o senhor fala assim o custo é baixo o TCU avaliou a ANTAC avaliou a questão de mercado concentração de mercado o senhor pode dar um exemplo eu começo com mil daqui a pouco que está 30, 40 então o que a gente é contra aqui é a elevação de custos do porto que inviabiliza o porto inviabiliza essa parte técnica só uma pergunta aqui quantas empresas dessas existem hoje? hoje? porto? não sei hoje fazendo isso porque o KINAI não é obrigatório para fazer o cerco você tem a Hidroclin por exemplo que estava lá com a gente naquela reunião quantas mais tem? ele vai falar sobre isso eu não vou entrar na área dele eu só quero que você entenda eu só quero te fazer uma pergunta que é a seguinte isso inviabiliza a operação portuária dessa maneira mas olha só hoje existem x empresas 40 vai ser mais do que existe hoje? não não vai não vai não vai a gente tem muito bem mapeado eu cheguei a 10 Brasil não tem 10 não vão ter 40 não vão ficar na mão de 10 são 10 vão ficar na mão de 10 no Brasil já estamos esse é o problema mas enfim bom cartel aqui é outra história não, não é história não cartel acontece eu sei que acontece é isso que eu estou falando a gente é vítima de cartel o tempo todo então é é aquela questão nós queremos viabilizar a operação portuária viabilizar o estudo do estado do Rio de Janeiro e isso não traz viabilidade isso atrapalha a não ser que o senhor apresente um estudo muito bem fundamentado diz que isso não atrapalha mas que a gente participe desse estudo como colocou o professor não dá para fazer as coisas na base da canetada na base da orelhada eu tenho que ter estudo é só isso que a gente está pedindo e esses estudos com certeza vão apontar para a desnecessidade de grande parte da legislação que o senhor propõe elogio-se a iniciativa a sua preocupação conheço o senhor lá da época da prefeitura nós estivemos juntos algumas vezes recebo lá seu feliz natal lá com a sua família que o senhor me manda devolvo entendeu mas não concordo com a sua legislação acho que ela tem que ser revista acho que a apresentação daqui não foi boa ela vem para trazer uma imagem ruim da gente botar a gente em grupo de poluidor isso aí é um grupo de poluidores a gente não é isso o porto não é isso nós temos no porto clientes empresas multinacionais operando que se ali fosse um local de poluição elas não operariam isso eu lhe garanto são grandes empresas então assim a gente tem que trazer mais dados científicos e de repente você também apresentar essa fonte de estudo desses grafos que você trouxe no relatório todo estudo você chegou ali um número você finalizou um número finalizou coisas mas não mostrou para a gente como é que você chegou naquilo com todo respeito eu vou te pedir para você apresentar isso é importante a gente saber como se chegou mas só para concluir André a gente abre mas só para a gente concluir essa questão dos oradores porque o tempo está passando por mim já estou satisfeito passo aqui a palavra ao próximo eu gostaria que fosse a gente aqui do porto antes a Heloísa Torres por gentileza fazendo essa essa questão pelo IBG Instituto da Bahia de Guanabara obrigado colegas boa tarde só para colocar uma coisa que eu sou nadadora da Bahia de Guanabara praia do Flamengo para ser mais exata quando eu era criança paquetar quando eu era criança mostrei golfinhos para minhas filhas então com esse depoimento eu venho parabenizar o seu projeto porque realmente a Bahia é colonizada por outros interesses que não o da população diretamente o colega ali João Paulo falou que os turistas odeiam ver a Bahia poluída que turistas nós odiamos ver a Bahia poluída senhor não é uma preocupação econômica apenas é uma preocupação ambiental então eu venho lhe parabenizar na década do oceano você assim desculpa jovenzinho está com essa bandeira na mão tá essa é a minha palavra aqui para os meus colegas e assim setor produtivo aprenda a produzir com ética porque não há mais espaço no século 21 para essa velha história de emprego falta de emprego não sei quem mamã entendeu aprendam a produzir com ética mantendo os empregos mantendo a economia e sendo modernos atuais não fiquem repetindo velhas falácias de 1970 tá esse é o meu depoimento aqui para os colegas obrigado obrigado Luísa pô cara é a quinta vez que você está fazendo confusão aí cara deixa eu antes de passar para o Mário Meira Thiago foi citado aqui doutor Thiago professor então queria deixar rapidamente a oportunidade de vossa excelência considerar uma vez que houve essa questão deputado obrigado só por uma questão de ordem mesmo só para deixar claro aqui André obrigado pelos comentários sempre muito bem-vindo respeito muito sua figura então agradeço seus comentários só para deixar claro para todos os senhores aqui quando a gente diz poluidores em momento nenhum estou apontando o dedo para um dois três pessoas muito menos portos o porto nesse nesse cenário na verdade é quem mais sofre assim como a população quando a gente fala em poluidores estamos falando daqueles armadores de bandeira estrangeira 99% das vezes de paraísos fiscais que vem aqui ganha seu dinheiro faz sua fortuna polui nossas águas vai embora e a gente nunca consegue descobrir quem é o dono uma vez que a poluição acontece esse navio vai embora a gente nunca vai encontrar quem é o dono quem vai pagar essa despoluição somos nós esse é o ponto não estou apontando nenhum porto pelo contrário estamos defendendo vocês esse é o grande ponto vim aqui tecnicamente mostrar a visão sobre o mercado de forma alguma querendo falar que o porto é o culpado o porto na verdade é uma das vítimas esse é que é o grande ponto obrigado e só para só para ser justo Ana o Jean se você quiser fazer uso você também foi citado o presidente Jean Paulo por favor sem paralelismo vou pedir licença para me ausentar por conta de evento que a gente está organizando e que vai ocupar já já esse auditório também está acabando está acabando está acabando Jean por favor é porque a primeira dama está a caminho eu preciso ir para o meu gabinete Jean vamos lá só para a gente porque tem que entregar esse negócio tá bom bom deputado de novo a gente quer elogiar a iniciativa do projeto eu acho que talvez até houve uma certa apreensão da plateia de se posicionar contra ou a favor do projeto acho que não tem ninguém contra a iniciativa que venha proteger o meio ambiente acho que as ponderações que foram feitas aqui são ponderações até para aprimorar o projeto não para para que ele seja para que se colocar contrariamente a ele por exemplo a gente quer combater é esse tipo de coisa que está aqui nessa foto também porque se a gente quer combater esse tipo de coisa que tenta essa foto é o cerco que vai resolver como já foi dito aqui também se uma uma embarcação atracada ou fundeada que está parada causasse um vazamento desse tamanho será que não seria identificado muito antes do vazamento ficar deste tamanho o CAI os planos de emergência que existem e eles existem eles existem para evitar que a coisa alcance esse tamanho e eles são efetivos é por isso que quando eu mencionei aqui que as manchas que acontecem no porto são manchas pequenas e normalmente não são de vazamento de embarcações eu mencionei o que acontece no porto essas coisas não acontecem no porto vocês podem ir no porto podem ir lá visitar o porto está aberto para visitar desde que se observe as normas de segurança e não autoridade portuária não é autoridade ambiental a autoridade ambiental está aqui representada na mesa apesar da autoridade portuária ter sido citada mas a gente se preocupa com a questão ambiental nós somos parceiros do INEI acho que o FIU pode confirmar isso a gente nós autoridade portuária autoridade ambiental os usuários os operadores a gente atua em conjunto para ter este cuidado ninguém quer um porto sujo da mesma forma que uma legislação que seja extremamente limitante a operação que ela afete muito a operação pode afugitar cargas um porto muito sujo também afugitar cargas hoje a economia senhora ela não é preocupada de fato só com a geração de emprego renda ela é preocupada com a sustentabilidade também empresas que não tem responsabilidade socioeconômica elas pedem valor de mercado elas pedem valor de mercado por isso nenhum amador viria para um porto que não se preocupasse com a questão ambiental e é por isso que portos hoje pelo mundo afora tem um selo de green port esses portos atraem mais cargas e é isso que a gente busca então todo o tempo que eu falei aqui eu falei sobre o que acontece no porto e aí se traz uma foto de algo que não está acontecendo no porto a gente é preocupado com isso também mas é o ponto de vista que eu trouxe aqui foi o da autoridade portuária do que acontece no porto esse tipo de coisa não acontece no porto mas só para deixar claro que ninguém está falando que a atividade portuária necessariamente é poluidora por isso que a gente está chamando vocês para combater junto esses caras que são forantes esses caras que não tem compromisso com o Rio de Janeiro o que a gente vê assim a gente está eu não preciso de um grande estudo econométrico ambiental não preciso de um ER para saber que aquela mancha tem pai eu não preciso disso com todo respeito a todo mundo de estudo isso aquilo aquilo outro quem precisa de estudo para comprovar que a atividade não polui que essas que essas manchas eventuais essas manchas ditas órfãs genegadas sei lá o que é justamente o setor produtivo em nenhum momento eu acho que o porto ganha com isso ganha do ponto de vista de governança ambiental ganha ganha na na organização de serviços ganha ganha mão de obra ganha gente olhando da Baía de Guanabara o Rio de Janeiro ganha do ponto de vista de segurança ambiental e de segurança pública muito porque quem dizer aqui eu duvido alguém dizer aqui que não entra contrabando pela Baía de Guanabara de todo jeito mas gente olha não eu posso falar mais eu posso falar mais cara faz o seguinte faz o seguinte eu convido eu convido a vocês todos teve uma matéria do Fantástico há uns 10 anos o problema é que ninguém sabe aos 10 anos atrás que navios abandonados eram utilizados de ponto de entreposto de drogas isso é uma matéria fantástica não sei o que estou dizendo não é jornalismo investigativo gente tal então quando a gente quando a gente fala nesse ecossistema todo de organização portuária de organização do sistema naval de organização da segurança pública tudo isso está passando por uma comunicação necessariamente que essas empresas podem e com certeza virão a fazer se esse projeto e quando esse projeto for aprovado então quer dizer a gente quer ser sempre parceiro da autoridade portuária e quer receber da autoridade portuária o seguinte tá bom vamos aprimorar o projeto como a gente fez tá em locomoção não dá pra fazer bom óbvio bacana eu já tinha entendimento de que fundiado e atracado o cara não tava mexendo mas colocamos ausentes as operações de locomoção o INEA fez uma série de considerações no seu parecer que eu mesmo falei com o deputado Rodrigo Amorim olha eu acho que isso tá excessivo você por exemplo exigir treinamento de rasmático pra fazer essa operação toda aí sim você podia acabar inviabilizando uma série de operações se eu colocar meu Deus então quando quando eu digo que a gente quer ser parceiro e aprimorar essa legislação a gente tá convidando esses diversos atores pra isso foi falado aqui ah tá fazendo de orelhado não tô fazendo de orelhado tô fazendo o que funciona em outros portos ou vocês preferem comprar e custear como é em Roterdã um radar de óleo de 300 milhões de euros que é viável a gente não vai gastar um bilhão pra isso quando a gente quando a gente chama pô cara dá uma ajuda aí essa tropa aí quando a gente chama todo mundo quem tem que trazer dados técnicos a Assembleia Legislativa não pode fazer essa produção ficar responsável por essa produção ela tem que pedir aos diversos setores sociais e é isso que a gente tá fazendo aqui infelizmente tá virando um negócio meio meio fula-flu com eventuais questões que o que o André falou o único que se dignou apresentar de fato alguma coisa colocar numa apresentação foi o doutor Tiago por isso quero fazer um agradecimento a ele e o capitão de Mariguerra o capitão de Mariguerra que enviou os dados necessários à realização dessa audiência no mais tá virando fula-flu isso é muito ruim isso é muito ruim para a discussão de produção legislativa que a gente gostaria que houvesse um debruçamento no entorno disso mas eu já entendo como é que funcionam os processos políticos as organizações setoriais e com isso e com isso eu entendo que até a votação da lei vocês vão ter oportunidade de fazer essa produção documental tô guardando até agora parecer da Firjan que não aconteceu do próprio IBP enfim diversos outros órgãos que chegaram e falaram a gente é contra quando foi ver a instituição não tinha sido per se comunicado mas sim um setorzinho dela uma outra coisa então tá aberto a vocês tem prazo pra primeira discussão pra emenda pra segunda discussão pra emenda e por aí vai então eu quero dizer que essa discussão não se esgota nessa audiência pública e em respeito àqueles que primeiro se inscreveram tem mais dois inscritos tem o Mário Luiz Meira que eu peço agora a palavra depois o Rico Montenegro representando Paquetá pô cara não vai ser possível cara não vai ser possível não vai ser possível cara ó essa foi a página que eu segui e bom boa noite a todos boa tarde a todos aqui é assim se eu soubesse que iria fazer uma apresentação eu teria trazido uma apresentação se é pra ensinar algumas pessoas que não estão no porto algumas coisas do porto eu teria trazido também porque muita gente aqui é carente de informação e quando não tem informação vocês começam a pensar em coisas diferenciadas que não é uma realidade nossa esse é um ponto importante tá então primeiro lugar eu queria parabenizar o deputado Felipe Neto por trazer a tema de navio largado na Baía de Guanabara pra gente pra gente isso é um problema também não não essa foi a tema principal o cerco foi um aditivo que trouxeram junto como se fosse um tapa-buraco mas eu não vou entrar nesse mérito agora falando sobre navios largados na Baía de Guanabara é muito interessante ser colocado o navio que tá largado na Baía de Guanabara realmente merece uma atenção especial da LERJ em que sentido e nós vamos ajudar aqui exija que os donos dos navios semestralmente apresentem um relatório das condições de navegabilidade flutuabilidade e o que tem dentro do navio pra ser contido e o que eles fazem pra que isso seja contido só aí vocês vão ter um ponto importante pra fazer o controle desses navios que estão largados na Baía de Guanabara e automaticamente todas as instituições poderão tomar as ações devidas e não simplesmente quando acontece aí descobre que não ah, errou não tinha nada e tal São Luís eu vou dar um exemplo do São Luís aqui que é o melhor exemplo que nós podemos ter pra dizer que cerco não é necessário e é desnecessário vou dar um ponto importante primeiro o São Luís quando aconteceu o evento ele foi identificado pela autoridade portuária que tá vigiando 24 horas por dia 7 dias por semana ele verificou uma movimentação inadequada avisou as autoridades autoridades automaticamente avisou a todo mundo e todo mundo foi prestar socorro desde a praticagem rebocadores empresas de resgate e os operadores portuários se tivesse tido uma um cerco em volta dele teria prejudicado o atendimento emergencial a ele poderia ter tido mais um acidente porque estaria um obstáculo a mais para a tracação das lanches que colocaram o prático a bordo para fazer o gerenciamento dos rebocadores que iriam encostar para fazer a tração e segurar o navio ou seja um problema a mais cerco é um problema de segurança ponto o cerco preventivo ele existe e o cerco preventivo não é uma determinação de lei não é uma brilhadoridade ele simplesmente é uma responsabilidade a empresa que acha que tem no seu trabalho na sua atividade necessita do cerco ele o coloca e tem o direito de fazê-lo por conta própria porque o risco é dele é ele que paga por isso outro ponto importante é verificar junto ao INEA o presidente viu muito interessante todos os operadores portuários do estado do Rio de Janeiro possuem o PEI possuem a sua licença de operação e vocês fazem visita constante aos nossos terminais fazendo auditoria isso é constante e nós não temos nada que devemos dever a ninguém e quando nós temos errado vocês nos punem perfeito e todos os operadores portuários constituíram um CAI um centro de atendimento emergencial esse CAI ele está apropriado para atender dois eventos da pior capacidade eu preciso de mais tempo porque aquela apresentação ali ela tem um equívoco vários equívocos e mostra a diferenciada da posição nossa nós temos é é até me perdi agora desculpe o processo do CAI o CAI ele tem um dimensionamento para atender um alborramento de dois navios de maior quantidade que é o tier 3 todo o material está lá dentro do porto na área portuária onde a própria INEA vai verificar as condições mensalmente ou se mensalmente então nós temos a capacidade para atender a emergência em si isso é uma falácia que nós não temos o porto está preparado e pronto para auxiliar como ele é sempre auxiliado todo mundo que solicita a ajuda do porto nós ajudamos então esse é o primeiro ponto segundo colocaram aqui que tem problema de manchas órfãs sim manchas órfãs mesmo que quando o INEA é chamado para verificar uma mancha órfã e você pode confirmar isso chega lá não é óleo é aquela película que fica brilhando que parece ser óleo e aí verifica que é estado ou é ou é água de lastro ou é resíduo sólido que sai da nossa do esgoto assim por diante ou seja não é óleo não é óleo segundo outro ponto quando nós estamos atracando navios aqui principalmente da base de offshore a base de offshore no mundo inteiro é a base que mais respeita meio ambiente segurança e qualidade porque qualquer evento que ela tenha ela é bloqueada em alguns pontos ela perde o contrato e as empresas que são contratadas por elas tem uma obrigatoriedade se fizer errado perde o contrato e perde então nós somos punidos e muito e é uma das empresas que podem ser um grande poluidor mas tem na sua prática as melhores ações os melhores equipamentos para atender uma emergência ambiental tanto é que quando ocorre e sai fora do processo elas são as primeiras a ajudar com o material então o material é dela não é de terceirizado então isso é um ponto importante outro ponto que o projeto diz aqui que é muito interessante aqui é o seguinte os avios entram na Baía de Guanavara jogando óleo cara na Baía de Guanavara você tem infelizmente eu não pude apresentar o que é o porto quando você entra com o navio você entra com a praticagem praticagem ela representa a capitania dos portos se ela vê qualquer coisa irregular ela tem a obrigação de informar a capitania dos portos no momento que a gente diz que a capitania não está sendo avisada porque ninguém avisa existe uma sonegação existe o crime ambiental então verifique o que é e vá e pôr naquela empresa e pôr naquele operador e pôr no prático agora não vá colocar isso em uma abrangência maior mas outra coisa o referido oi lembra daquela reunião que a gente teve você teve duas comunicações por parte dos portos e tal que era o seguinte uma delas foi uma balsa que estava fazendo o PEI de vocês não é PEI que está fazendo a tracação tranquilo eu já sei onde você quer chegar você tem uma qualidade muito interessante de pegar alguns pontos assim e tentar colocar não vocês que falaram que ela foi a pique não foi eu que falei foi o senhor que colocou para mim na última reunião chegou você você mas tudo bem foi a empresa que presta serviço para você existe uma empresa chamada hidroclin que a única comunicação que vocês fizeram tinha sido 150 litros de óleo vazado hidroclin que ela foi a pique por excesso de carga de goza hidroclin parabéns ao senhor por colocar hidroclin aqui no processo como um todo eu acho que é muito positivo isso o que acontece me dá outros exemplos de comunicações de vocês mas eu não tenho eu não tenho quem tem aqui o fim ele pode comunicar o que eu digo a você o que eu digo a você é o seguinte e é uma coisa muito interessante nossa aqui nós estamos acostumados a ter a sensação de que nada dá certo nada e que quando realmente dá alguma coisa certa nós duvidamos e colocamos questionamento é o que acontece aqui o porto do Rio de Janeiro ela não tem vazamento de óleos de embarcações não tem e ela tem a capacidade caso aconteça de fazer o atendimento do tier 3 e a empresa que nós temos que vocês falam hidroclin do outro lado da Bahia ela tem uma base onde ela tem condições de nos atender e outra coisa viu INEA todas as nossas atividades elas são mapeadas e ela tem o seu risco a sua atividade ó primeiro cenário segundo cenário terceiro cenário quarto cenário e todos os cenários diz quando acontecer o que tem que ser feito não é ele e aí nós seguimos religiosamente tanto é que nós temos auditoria do INEAE agora outro último para encerrar como demorou muito ali 40 minutos ficou complicado referindo projeto só um parêntese eu deixei o tempo livre para todo mundo da mesa se você considerar aqui muitos foram aqui óbvio não ouviu outra contraparte dizer o que ela achava realmente foi mais complicado mas eu devia ter feito uma apresentação vamos lá o referido projeto identifica que o possível poluidor mascara suas possíveis falhas utilizando de empresa o seu próprio grupo além de ferir uma iniciativa a iniciativa do potencial poluidor em criar condições favoráveis para atendimento quem mais descobre condições e equipamento para fazer atendimento são as empresas petrolíferas que possuem capacidade de resposta imediata e equipamentos para isso ponto outra coisa não há legislação que possa excluir uma empresa de prestar atendimento e nem constituir para esse fim nesse ponto há um conflito de interesse não há conflito de interesse e uma direta afronta artigo 5º da constituição de livre comércio e trabalho uma empresa que tem sua atividade em qualquer processo poluidor tem absoluto interesse em prevenir os riscos e remediar eventual poluição assim como uma empresa de proteção ambiental aqui não há nenhum interesse de conflito o que acontece hoje é muito simples gente é simples demais e eu vou dizer o que acontece as empresas possíveis poluidoras tem o seu pay tem o seu licenciamento tem as suas atividades tem a sua preocupação ela cuida faz com que não haja vazamento e automaticamente aquelas empresas que vivem da prestação de serviço no atendimento emergencial muitas vezes não estão fazendo a sua atividade porque não tem isso é o que está acontecendo não é aumentar a quantidade de empresas esquece o problema é que as empresas estão morrendo aos poucos porque não existe o evento em si se não existe o evento automaticamente não tem a prestação de serviço ponto agora o porto do rio de janeiro para todo mundo entender claramente aqui e é muito interessante isso que eu vou falar durante a pandemia durante a pandemia os portos do brasil foram os únicos que trabalharam parou a indústria turística hoteleira comércio parou tudo não peraí peraí não tem mais um ponto mais um ponto e por incrível que pareça que não apareceu aqui e que não apareceu aqui que durante o período do evento da crise a baía de guanabalha teve essas águas limpas claras como nunca teve antes mas a continuidade a operação portuária continuou os navios continuaram para concluir eu vou concluir e nós ao contrário aumentamos a produtividade que está em todos os portos aqui ou seja claramente que a iniciativa do porto seja off-shore seja longo curso ela não traz esse problema porque está confirmado dessa forma então para finalizar para finalizar só para finalizar para finalizar eu acho assim o projeto vai ajudar muito a gente em várias outras coisas o problema do São Luís é um problema sério nosso é um problema que não gente espera só um minutinho só o problema do São Luís assim como outros navios na baía de Guanabara realmente é um problema sério e outra coisa nós nós há um mês atrás autoridade portuária autoridade marítima convidou operador portuário convidou P&I convidou uma empresa de salvatagem convidou o revocadores nós sentamos a mesa estávamos fazendo um plano 0800 para melhorar as condições de segurança da embarcação São Luís que estavam preocupados infelizmente essas ações não puderam ocorrer porque ocorreu um tempo ruim então não deu para fazer e só para finalizar qualquer embarcação que esteja fundiada ou trabalhada o primeiro ponto dela é o seguinte em caso de emergência liga o motor e sai fora ninguém espera acontecer alguma coisa então se acontecer vai falar espera espera evento que eu vou tirar a barreira daqui agora para vocês virem não existe é que nem um avião o primeiro ponto do avião é sempre arrebater arrematar sempre arremeter da embarcação é o seguinte mantém a máquina ligada qualquer emergência sai imediatamente e ela não pode ter obstáculo e os olhos aqui são abastecidos as empresas tem o seu space tem o seu controle tem o seu controle ambiental e não há vazamento desse processo o Porto Rio de Janeiro é um porto seguro e deve ser tratado como um porto seguro que está atraindo cargas de grandes empresas e pretolíferos só para concluir vamos acabar com encerrar a audiência com Paquetá nossa gigante Paquetá da Baía de Guanabara é muito é muito bom é muito bom que Paquetá tenha o seu lugar de fala já que foi tão citada por tantos aqui nessa audiência pública já disse alguém que se você quiser falar com o mundo para o mundo fale da sua aldeia eu vou falar da minha aldeia boa tarde deputados boa tarde trabalhadores boa tarde sindicalistas boa tarde todos os presentes que estão aqui ainda estão aqui nesse auditório e que estão nos assistindo o motivo de nós cariocas de Paquetá bairro pobre bairro pobre preto e periférico da cidade do Rio de Janeiro que vive do turismo formal e informal na ilha e da boa qualidade do meio ambiente da Baía de Guanabara estarmos aqui o motivo é um aerobarco abandonado abandonado entre aspas na estação de Paquetá havia dois mas as cracas comeram o eixo de um deles começou a entrar água e afundar e só assim retiraram um deles então nós moradores do bairro Paquetá perguntamos será que temos que esperar que as cracas consumam o lixo náutico flutuante que afeta a economia turística ambiental da ilha para que esse lixo seja retirado e por último chamar a atenção da responsabilidade de vários municípios que possuem rios sem nenhuma contenção barreira que poluem a Baía de Guanabara ou seja chamar esses municípios a sua responsabilidade ambiental muito obrigado boa tarde perfeito com a graça de Deus encerrados os trabalhos desde nove e meia da manhã dezenove oradores presentes a gente tem que entregar auditório eu não posso fazer isso em respeito a próxima a próxima audiência em razão do dia da mulher está encerrada a sessão a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto